Eu quero iniciar agradecendo a presença de vocês, agradecendo a articulação do Centro Histórico, né, na pessoa de Maura Cristina, o movimento MSTB e Dona Mira. Eu peço alguém que faça contato com Dona Mira, Zene, para mandar o link dela, que eu acho que Dona Mira ainda não entrou na nossa reunião. Agradecendo MNLM, na pessoa de Cleide, a PNs, na pessoa de Alaide, o coletivo do Fórum Permanente de Itacuã, com Marli, o CUNAM, com João, quero agradecer também, o MDMT, Ticão, a Gamboa, Ladeira da Pregrissa, a FABES, Casa Verde, Luísa Maí, o Cama, ao Negro, Rede de Mulheres, com Cris Barros. Juventude Incomode, quero agradecer a presença, o Fórum de Arte e Cultura do Subúrbio, o Movimento de Cultura Popular do Subúrbio, a ASSIS com marco a anunciação, associação do Eocupe, né, com o Ana aí, que tem feito enfrentamento contra a implantação de uma empresa de... empresa química, de produtos químicos, né, no raio da cidade, né, urbano, de Santo Amário, que foi uma vitória agora, né, tivemos uma vitória na Câmara, o movimento se articulou, lutou, e conseguimos que os vereadores não aprovassem, né, a liberação do terreno, e a gente percebe que Santo Amário tem sofrido muito com o chumbo, que há quatro décadas, né, pessoas ainda nascem, as crianças nascem ainda contaminadas com chumbo, né, e pessoas têm adoecido na cidade, e até hoje não se resolveu nada, ali, com pesquisa, com tudo, você não vê nenhuma intervenção, nem do governo do estado, nem do município, para retirar o chumbo da cidade, né, ou fazer uma prevenção, cuidar da saúde dessas pessoas que estão contaminadas com chumbo. Queria convidar o professor Fábio, professor Fábio, que faz parte do Associação dos Arquitetos, né, professor? Eu sou professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA, né, e por lá do programa aí, com graduação em Arquitetura e Urbanismo, né, e coordenador do Grupo Etina e Cidades. Professor, o senhor tem aí 10 a 15 minutos, para poder explanar um pouco a pesquisa, né, os estudos, e eu queria que Zene me ajudasse no tempo, Zene, para de poder garantir um pouco a todos e todas. Serem breves, serem breves. Primeiro, agradecer o convite da Secretaria Pública, na pessoa de Sirlene, né, agradecer também a presença e compartilhar essa fala com todos os movimentos sociais negros aqui presentes, né, os defensores públicos. Meu nome é Fábio Macedo Valama, eu sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, coordenador do Grupo Etina e Cidades, que é o Grupo de Estudos Etnocraciais em Arquitetura e Urbanismo, né, da Universidade Federal da Bahia, que é o primeiro grupo no país que trabalha com as questões etnocraciais de todos os africanos, afro-brasileiros, no campo da arquitetura e urbanismo, e nós vemos sistematicamente trabalhando com comunidades negras quilombolas, terreiros de panomblé, né, com bairros negros, né, no sentido de levar cidadania e levar a assistência técnica dos arquitetos urbanistas, e claro, fazendo parcerias com a CEPROME, né, a Fundação Cultural Formares, sobretudo a Fundação, agora, de Matos, e FAN, e TAC, no que tange ao patrimônio. Bom, quando fizeram, né, então a gente surge nessa relação militar com os movimentos negros, com os territórios negros, e problematizamos e tensionamos essas questões na academia, a partir de olhar afro-centrado e afro-referenciado nas nossas comunidades negras, né, todos nós, os membros que compõem o grupo em vinculação, como das colombolas, como membros vinculados ao povo de Santa, aos terreiros de várias nações, tem a bloco APRES, alguns apochés, então, a gente reverbera, dentro da academia, essa resistência que está nos territórios negros. Bom, dito isso, quando fizeram o convite, era para falar de direito à cidade, a partir de políticas públicas antirracistas, né, então, o que eu vou falar aqui rapidamente, são do que o Brasil veio fazer nesses últimos anos, em três eixos, que eu acho importante, né, de uma forma que a gente consiga dialogar com as comunidades, de uma forma mais coloquial. Primeiro, dizer que toda política pública voltada, né, para a população negra e antirracista no Brasil surgiu a partir do movimento da própria população negra. Nada foi dado de mão beijada para a população negra. Tudo foi conquistado com muita luta, com muito sacrifício, com muita batalha na linha de frente, né, seja com o movimento negro unificado em 78, depois com o negro, com o movimento quilombola, com o movimento do povo de santo, foi os territórios negros, a população negra que tensionou o Estado em todas as suas esferas, né, federal, estadual e municipal, para poder implantar suas políticas. E aí eu vou falar de três eixos de políticas, né, que a população negra conseguiu tensionar, né, e construir ao longo desses últimos 30 anos, que é, primeiro, a questão da patrimonialização, segundo, os marcos legais e institucionais da luta pela regularização e titulação das terras urbanas e rurais, e terceiro, os programas e projetos e ações que a gente conseguiu lutar e implementar a duras penas que foram interrompidos recentemente. O primeiro tange é a patrimonialização, que fala, que fala no sentido do reconhecimento e valorização do patrimônio cultural negro no Brasil, né, que surgiu a partir do tombamento do terreiro da Casa Branca, uniforme, em 1984, né, o primeiro terreiro tombado no Brasil, até então só havia tombado os conjuntos arquitetônicos coloniais, né, cidades inteiras, como Ouro Preto, então, os conjuntos arquitetônicos como Pelourinho, sempre na questão do pé de cal, e foi o primeiro tensionamento, né, do ponto de vista do Estado, de forma mais veemente, no sentido de reconhecimento da cultura negra no Brasil, que foi o tombamento da Casa Branca, né, no início dos anos 80, e no final dos anos 90, início do ano 2000, 20 anos depois, o tombamento do Cantuário do Gaché Corpojá. Então, a partir daí, o Estado brasileiro começou a construir uma política a partir do tensionamento do povo de Santos, intelectuais, acadêmicos, do movimento negro, de uma luta pelo reconhecimento e o tombamento dos seus patrimônios negros no Brasil, né. Em seguida, né, houve tombamento em Salvador e na Reconcapo Baiano, já nos anos 2000, a partir de PAC, PAC começa a tombar também, tem uma legislação de tombamento voltado, né, para os bens de origem afro-brasileira, no qual foram tombados alguns, como Mocambo, né, e na esfera federal, depois do Cantuário de Chapoconjá, né, foi tombado Oxumaré, a Roça do Ventura, o Alaquê, o Abolá, a Casa da Mina, lá no Maranhão, o Bajunçara, tem outros em processo de tombamento, ou seja, hoje temos vários terreiros tombados, sobretudo aqui, principalmente em Salvador, né, logo depois dos anos 2000, o IPAC começa com essa política também de tombamento, né, tanto no Reconcapo, quanto em Salvador, né, e a Fundação Vebrói de Matos, recentemente, de cinco anos para cá, a partir da legislação municipal, começa também a tombar com os terreiros em locais sagrados, como foi a Pedra de Chabô e o Leixé, Leaxé, Kalevopum, da Nação de Reixar, que fica lá em plataforma, que nós ajudamos nesse processo, né. Em seguida, né, a gente percebe aí o esforço, desde o final dos anos, início dos anos 80, passando os anos 90 e 2000, uma política de construção de legislações que voltasse para o tomamento de terreiras de Tão Noblé, seja na esfera federal, com o IPAM, estadual, com o PAC, municipal, mais recentemente, com a Fundação Vebrói de Matos. Mas, em paralelo a isso, foi criado também instrumento do reconhecimento do patrimônio material, que visa reconhecer os lugares, né, os saberes, as práticas, que tinham o foco, né, da valorização da diversidade da cultura brasileira, sobretudo, com o olhar dos funcionamentos da cultura afro-brasileira. Então, a partir daí, começou a ser registrado como patrimônio cultural do Brasil, a capuleira, né, samba de roda, o acarajé, a prática da, o ofício da baiana, a cungada, né, os afoxés, né, os maracatus, inclusive em alguns terreiros, como os do Recôncavo Baiano, que foram registrados como, é, no livro de registro de lugares, né, 13 terreiros mais antigos do estado da Bahia, ali no Recôncavo Baiano. Então, esse é o bojo, né, que a gente percebe que houve, a partir dos anos 80 pra cá, durante 30 anos, uma pressão muito grande de movimento negro, sobretudo, o povo de santo, no sentido de reconhecimento do seu patrimônio cultural, valorização do seu patrimônio cultural, a salvaguarda, a tutela do estado sobre esse patrimônio, sobretudo, porque ele estava ameaçado, né, em função da especulação imobiliária, das obras de infraestrutura do estado, da urbanização desenfriada, sobre a área desses terreiros, desse patrimônio que estava eminentemente ameaçado, né, sem folha, não tem axé, né, e o que nós percebemos hoje, né, é uma investida muito grande nas áreas comuns da cidade de Salvador, no qual essas áreas de mata são fundamentais para a sobrevivência desses terreiros, porque hoje eles funcionam como uma rede. Hoje, nós participamos do mapeamento do terreiro em Salvador, esses são 1.400 terreiros, dos quais 65% hoje não possuem área de mata. As áreas de mata são áreas das praças, nos parques da cidade, né, então, algo que nós devemos nos debruçar, quando nós falamos de plano diretor urbano, devemos olhar também essas áreas verdes, áreas ambientais, como áreas de sobrevivência sociocultural da cidade de Salvador a partir dos terreiros. Então, o primeiro eixo é isso, nas políticas públicas, a política da patrimonialização. O segundo eixo que eu vou falar, são os marcos legais, institucionais, da luta do movimento negro pela titulação e regularização fronteária, né, da terra. Todos nós sabemos que, com a lei de terra de 1850, né, que proibiu de forma, só a médio e longo prazo, o acesso da população negra, que ia ser abolida, né, na década de 1880, não teriam, né, mais acesso à terra, não teriam condições de ter formas materiais de reprodução social, à medida que não teriam mais acesso à terra, com a lei que foi contada em 1850, a população negra foi lançada no abismo, né, do esquecimento da miséria e da pobreza, né, a partir dessa lei de 1850. Então, o segundo eixo que eu falo é a luta pela terra, pela força da terra, pela sobrevivência material da população negra, seja urbano ou rural. Certo? E aí é criada a lei 4886 de 2003, 2003, o ano fundamental, que é criado o PNTIR, que é a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, né, que teve como vários objetivos criar a CEPI, que era a Secretaria de Promoção das Políticas da Igualdade Racial no governo federal, que agregava 11 ministérios, que é estatuto de ministério, hoje não tem mais, mas agregava 11 ministérios e interconectava, né, juntava todas as políticas desses ministérios, voltados para a polícia comunidade tradicionais, sobretudo matriz africana, né. E aí é criada também no mesmo ano a lei 4887, que é fundamental porque ela vai atribuir um novo conceito para a comunidade quilombola, rompendo com aquela visão romantizada, né, do modelo palmarino e trazendo para a realidade contemporânea da diversidade de quilombola no Brasil, e vai deixar claro com a atribuição da Fundação Cultural Palmares, o reconhecimento das comunidades quilombolas, vai deixar claro com a atribuição do INCRA na titulação da terra e com a atribuição da CEPI na implementação de políticas sociais nas comunidades quilombolas no Brasil, certo? E com isso, né, logo depois de 2003, a gente tem um movimento forte de regularização, de reconhecimento das comunidades quilombolas no Brasil todo, nós saltamos, né, de algumas dezenas de comunidades quilombolas para centenas, hoje estamos com mais de 100 mil comunidades quilombolas reconhecidas em todo o Brasil, mas com um atraso muito grande na titulação da terra em função da falta de estrutura do INCRA e uma política mais enérgica nesse sentido que a gente vai discutir mais adiante. Sete anos depois, em 2010, é criado o Estatuto da Igualdade Racial, que aí nos interessa especificamente porque o Estatuto da Igualdade Racial vai trazer diversas diretrizes na área de saúde, educação, cidadania, mobilidade, mas sobretudo para nós arquitetos urbanistas que estão discutindo aqui o direito à cidade, através das políticas públicas, está três diretrizes fundamentais em um lado da cidade. Primeiro, né, primeiro é a questão do direito à infraestrutura, segundo o direito à habitação e terceiro, o acesso à terra. E chamamos a atenção, né, que nós temos outro Estatuto, que é o Estatuto das Cidades, que define que todas as cidades acima de 20 mil habitantes tem que ter o plano diretor, e esse plano diretor urbano deixa de ser apenas a sede, passa a ser todo o município, inclusive a zona rural, os distritos e coboados. E a grande maioria, né, das comunidades tradicionais negras, sejam ribeirinhos, pescadores, pescadores, marisqueiros, fundo e fecho de paixos, sobretudo e principalmente comunidades clombolas, né, e também indígenas, estão nos distritos e coboados. Consequentemente, sobre a tutela do Estatuto das Cidades, né, que define que essas áreas devem ser prioritárias para, dizer, zonas de especial interesse social, é voltado às zonas, o que quer dizer isso? Zonas prioritárias de habitação, né, e cruzando o Estatuto da Cidade com o Estatuto da Igualdade Racial, sobretudo nesses três capítulos, nessas três diretrizes, infraestrutura, habitação e acesso à terra, nós temos vários incisos que falam sobre três elementos fundamentais, né, que as comunidades negras, rurais urbanas, têm direito, né, a discutir seus projetos habitacionais como a participativa, segundo, participar dos processos de construção dessa infraestrutura, seja creche, post-saúde, escolas e habitação, e terceiro, que esses projetos têm que incorporar as especificidades e singularidades culturais daquela comunidade negras, coisas que a gente não vê ser implantadas, né. Mais adiante, nós vimos o mapeamento, né, nesse sentido também, na luta da titulação da terra. Então, o avanço aqui na cidade de Salvador, a partir do mapeamento dos terres de Salvador, que foi realizado há dez anos atrás, né, pelo CEAL, articulado com a Fundação Cultural Palmares, na tentativa de mapear todos os terres de São Icandobé, da cidade de Salvador, para participar desse processo, depois avançou-se no Estado com o mapeamento dos terres de Reconforto de Baixo Sul, com dois objetivos. Primeiro, fazer o levantamento da situação, né, de socioeconômica e cultural dos terres, para criar doze bancos de dados, um banco de dados voltados para a regularização fundiária, para poder fazer a regularização fundiária desses terres, sobretudo daqueles que estavam em terras devolutas do município e do Estado, né. E o segundo é criar um banco de dados para que pudesse implementar, sem música, tarefa municipal de reparação, pudesse implementar políticas sociais de educação, saúde e geração de emprego e renda nessas comunidades. E acontece muito que, às vezes, aquele terreno no qual o terreiro está inserido, não tem a escritura, não tem o contrato com a prebenda, e aí, quando o líder religioso, pai e mãe de santo falece, aquele terreno entre litígio para os cultos, para os filhos, às vezes, eles fazem parte daquela comunidade religiosa, que os cultos neopentecostais acabam comprando, adquirindo aquele terreno, expulsando a comunidade de terreiro, né, e fazendo a narrativa de demonização e de intolerância religiosa aos cultos religiosos de matriz africana, né. Então, o mapeamento dos terreiros de Salvador foi feito nesse sentido, de poder viabilizar a regularização fundiária de todos os terreiros de Salvador, começando para as terras devolutas do município, depois as terras devolutas do estado, e chegando, né, à idealização de terreno no qual ele não tivesse a propriedade, ok? Então, essa é uma luta, né. Por favor, Fábio, conclui, que o seu tempo já está me engano. O terceiro eixo seria os programas e projetos, né, programas, projetos e ações em comunidades e territórios negros, né, então, a partir da lei 488 mil, 4886, 2013, a 4887, a criação da CEPI, né, foi construído, né, e todo o aparato no Brasil, sobretudo, né, foi replicada essa estrutura da CEPI nos estados e municípios. Aqui na Bahia nós temos a CEPROM, nos municípios Salvador Acemô, e os demais municípios do interior do estado possuem seus conselhos de combate à desigualdade racial, né, e são elementos de instalação dessas políticas públicas, né, então nós temos aí como projeto do Rio para 3, aí do Rio para 3 para cá, o projeto Brasil Quilombola, né, gerenciado pela CEPI, que tem 11 ministérios, né, que implantou lá, nessas comunidades, o programa Água para Todos, né, o programa Luz para Todos, né, implantou o projeto de escolas padrões quilombolas, mas também indígenas, né, sobretudo quilombolas, nas escolas quilombolas em todo o país, é um projeto padrão do MEC, né, que incorpora uma certa lógica da lei 10.179, dialoga com a cultura local, é, foi implantado também de forma bastante ampla, só aqui na Bahia foram construídas 1.500 unidades habitacionais em comunidade de povos e comunidades tradicionais, entre elas, comunidades quilombolas, né, do chamado PNHR, que é a Política Nacional de Habitação Rural, da Minha Casa Minha Vida Rural, né, foi um projeto que, né, tem algumas críticas a ser feitas em relação a como foi implementado, mas teve como público-alga as comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, maresqueiros, de flor e peixe de faça, que são comunidades negras, né, e por parte do governo do estado, a implantação de casas de farinhas e comunidades quilombolas, né, e foi realizado também a construção de postos, saúde, de gestos, mas principalmente o desenvolvimento de cartografias étnico-sociais em áreas de extrema pobreza, como a comunidade quilombola, que lá de Luz Negros, no réu, no sertão baiano, para a implementação de políticas públicas, sobretudo, escolas quilombolas e também, é, escolas quilombolas e restaurantes públicos e coletivos, no local de POIDH do estado da Bahia. Então, é, isso é a minha falha nesse sentido, dizendo que pensar, né, o direito à cidade, né, com esse rápido histórico do desenvolvimento das políticas públicas, né, antirracista no estado brasileiro, no Brasil, né, dos anos 80 até agora, com grande impulso em 2003, né, a partir da criação da CPI, depois, com o Estatuto da Igualdade Racial, e, infelizmente, boa parte dessas políticas hoje foram paradas, né, na esfera federal, sobretudo, titulação das terras quilombolas, né, reconhecimento com dez quilombolas e demais povos com dez tradicionais, e boa parte dessas políticas que estavam gerenciadas pela CPI, né, que integrou os ministérios e criaram o Brasil quilombola, foi também paralisado. Então, vendemos um momento muito difícil de direitos às comunidades negras, né, e mais uma vez, para finalizar, né, informar que dizer, né, que todas essas políticas, todas elas que você tem aqui, sem exceção, foi fruto da luta, articulação, mobilização do movimento negro, seja na esfera política, cultural e religiosa no Brasil. Foram elas que tensionaram, foram elas que pautaram, foram elas que lutam, e lutaram e lutam cotidianamente para que essas coisas aconteçam no estado brasileiro, ok? Um abraço a todos, estamos aqui para poder ouvi-los e fazer trocas em um debate rico e construir esse plano com o seminário que vai ser realizado. Um abraço a todos. professor. Estou tendo um problema no computador, estou tentando acessar de novo meu computador. acho que em termos de políticas públicas urbanas, né, mais voltadas, é primeiro de construir essa relação do urbano e do rural, né, eu acho que como falei bem para vocês, o estatuto das cidades amplia essa relação de urbano, né, abrangendo também a área rural e também todos os distritos e povoados. E a maioria das comunidades negras, né, estão nesses distritos e povoados, seja das quilombolas, fundo de peixe de pasto, ribeirinho, marisqueiros, né, que precisam ser atendidos por essas políticas públicas. É a primeira, a terceira que eu chamo a relação a isso. Segundo o projeto habitacional, né, o estatuto da igualdade racial, ele tem uma diretriz muito forte sobre habitação, né, mas ele e esse foco da habitação foi articulado no governo federal na implantação do Minha Casa, Minha Vida Rural, nas comunidades da zona rural e, sobretudo, no distrito de povoados. Mas, na zona urbana, né, na zona urbana, nas grandes metrópoles brasileiras, na cidade de Mediporte, né, essa política não chegou às populações negras, né. Claro que chegaram, né, foram construídas várias unidades habitacionais na cidade brasileira, Minha Casa e Minha Vida, mas não com um recorte étnico-racial, né, nos bairros negros, né. E aí, no Brasil, começa uma discussão, muito recente, do que são os bairros negros, né, a gente fala muito de, na linguagem coloquial, corriqueira, bairros populares, né, favelas, ocupações, invasões, né, mas quem é que mora nesses locais? É sempre um olhar muito morfológico, muito da forma, da desenho urbano, né, das características do bairro, mas quem mora lá, quem mora lá, população negra e pobre, né, essa população que tem lá. E a gente tem que chamar as coisas pelo nome, são bairros negros, né. É uma reflexão que a academia está começando a discutir aqui no Brasil, que vem de reflexão das zonas de exclusão e guidos na África e nos Estados Unidos, né, famoso guido norte-americano, né, os bairros étnicos na Europa, de, digamos assim, da população muçulmana e da população negra, das ex-colônias que vieram da África, que estão no subúrbio, na periferia de Paris, de Londres, né, das grandes metrópoles europeias, os países colonizadores desse continente, né, e dos guidos, eles vão exclusando a África. Então, e o Brasil, como é que fica isso? Para eles não tem guido, não tem guido, né, favela, invasão, ocupação, então, do ponto de vista teórico, conceitual, metodológico, a gente está começando a problematizar essa questão de bairro. No momento que a gente chama a atenção que esse bairro, né, que a gente chama de favela, o conjunto de características, que a gente conhece muito bem, né, tem corpo, tem pele, tem corpo, que a população pobre, negra, de maioria, de mulheres, trabalhadores, que levam a sua família sozinha na sustentação da vida cotidiana, elas têm que ser agraciadas por essas políticas também. Então, essas políticas chegaram e foram importantes, né, de 2003, subiu de 2003 até 2016, né, quando parou essas políticas de forma mais bem-vente no território nacional, mas elas tiveram um impacto muito maior na zona rural e no interior do Brasil do que na metrópole, nas capitais e nas cidades de Meio Porto, certo? É como se houvesse um certo romantismo, houvesse uma certa idealização do que seria o comodeste quilombola, né, do que seria a população negra culturalizada, né, e se deixa de foco que existem os quilombos urbanos, né, quilombos, comunidades quilombolas que foram cercadas, foram envolvidas pelo processo de urbanização pela ponte da cidade, como a comunidade quilombola dos macacos, como a comunidade quilombola Porta da Pedra, né, comunidade calunga, né, comunidade aqui em Lado de Freitas, né. Então, temos vários quilombos urbanos que precisam ter acesso a essas políticas, essas políticas não são, digamos assim, contempladas porque não estão naquela colpagem do ideário imaginário do que seria o comodeste quilombola, né, essa é a primeira questão, e a segunda questão, né, que essas políticas não chegaram nos bairros negros formadamente, né, questão de infraestrutura, de saneamento, de creche, de escola, né, escola, né, que estavam contemplados nesses programas, né, articulados pelo programa Brasil Combole, sobretudo o Estatuto da Igualdade Racial, a partir de 2010, eles não chegaram informadamente com ímpeto, né, com volume e a qualidade, né, nas grandes capitais, nas metrópoles, na Universidade Brasileira. Helene? Conseguiu? Conseguiu? Agora, enquanto o meu computador estabelece, né, e eu, assim, as minhas anotações estão no celular, você poderia me ajudar e convidar o outro professor para fazer a explanação dele? Claro. O próximo seria? A Luiz? Não, não, não passaram ali atrás. O professor Luiz Antônio, presidente do IAB. Minutinho. Pronto. Por favor, professor Luiz Antônio, passei a gente. Isso, João, me ajude. Professor Luiz Antônio. Obrigada. Essas tecnologias. Obrigada, professor. Gente, vai desculpando aí os problemas técnicos. Dona Mira, seja bem-vinda, Dona Mira. Na resistência, né, meu amor? O professor Luiz Antônio, eu queria convidar agora para fazer essa explanação. Professor Fábio, muito obrigada, viu? Muito importante que o senhor tenha apresentado a isso aí. É a nossa realidade, né? É o racismo estrutural, né? Onde divide a cidade. Temos um assalvador dentro de outra cidade, né? A cidade dos muros, né? Dos condomínios. Condomínio. E as cidades da favela, se saneamento básico ainda, com deslizamento de encosta, com alagamento, né? Isso não ocorre em toda a cidade. Ocorre em determinadas partes da cidade onde se encontra a maioria da população negra, né? Então, você vê o índice de desenvolvimento humano de Fazenda Coutos, Cajazeiras, comparado ao índice de desenvolvimento humano aos países do continente africano. Como Itaigar, Estela Mares, Pituba, você vê o índice de desenvolvimento humano comparado aos países da Europa. Então, você observa que essa romba negra, que tanto é cantada e recitada nas poesias, ela é tão desigual, né? E a gente percebe que vai estar entrelado também, bem acompanhado da questão racial. Quanto mais melanina se tem, mais essa população será excluída e marginalizada, né? E a gente tem hoje também a população que luta pelo direito ao teto, né? Então, não é só pelo direito à terra, mas o direito à moradia digna, né? Então, eu queria passar para o professor Luiz Antônio. Professor Luiz Antônio? Estão me ouvindo, gente? Acho que o professor não está na lista. Não está, não está aqui, deixa eu ver. Acho que não está ainda, se lendo. Tem um olhado. Então, eu vou passar para o professor Pablo. Pablo Florestino, né? Florestino, que é ambientalista e pesquisador. Professor. Olá, boa tarde a todos. Vocês me escutam? Sim. Ótimo. Então, eu fui convidado para tentar colaborar um pouco aqui com vocês. Obrigado a Marli pelo convite. Obrigado, Sirlene. Vi algumas pessoas aqui que conheço. João, Ednilson, Maura e alguns que... Saudações a todos também que estão aqui acompanhando. E eu vou tentar colaborar com essa questão, trazendo dados da realidade que temos hoje, na questão da infraestrutura urbana, né? E de como se distribui a população dentro do espaço urbano de Salvador, no que tange a questão do perfil socioeconômico, né? E também da população negra. Então, eu acho que a gente precisa partir do seguinte ponto. Salvador tem 56% da sua população morando em ZEIS, que são zonas especiais de interesse social. Como o professor Fábio introduziu a questão, e isso faz toda a diferença, né? Uma cidade onde mais de 50% de sua população mora em regiões que necessitam de políticas e de leis urbanas diferenciadas, especiais, para que elas tenham serviços a necessidades básicas, estruturais. A gente já tem que partir dessa questão. E se a gente olhar aqui, a maior parte da população de Salvador é negra. Se a gente olhar que boa parte dessa população está concentrada, por exemplo, no miolo da cidade, no subúrbio ferroviário, em tantos outros lugares, e começarmos a observar como se dá a distribuição de direitos básicos dentro do espaço da cidade, a gente vai ver que tem... Existe uma grande diferença entre aqueles que moram no centro, na área consolidada, na orla atlântica, e aqueles que habitam o miolo de Salvador. A gente começa pelo abastecimento da água, que é uma questão que está nos atravessando nesse momento de pandemia. É uma questão básica. Foi feito recentemente, inclusive, um manifesto para direito à água, para que permitisse que a água... Que garantisse que a água chegasse, de fato, a população e garantisse... Que esse tipo de ação sanitária fosse mais expandido. Mas existem trabalhos e estudos mostrando uma série de outros aspectos que possuem diferenças bem evidentes. Por exemplo, a questão da renda mensal, ela se concentra... Renda mensal de até um salário mínimo. Quem é a população que se encontra nessa faixa salarial? É a população do miolo, a população do subúrfio ferroviário. A tipologia habitacional, a rede de esgotamento, regularidade do serviço de coleta de lixo, ruas sem calçada para deslocamento dos pedestres, localização de equipamentos públicos, como parques. Se nós observarmos, a maior parte da cidade que consegue usufruir plenamente desses aspectos básicos de direito à cidade... Observe que eu nem cheguei na mobilidade ainda, estou falando de aspectos básicos que chegariam até os domicílios. Essas pessoas estão concentradas na orla, onde a maior parte da população é branca. Então, a gente tem que olhar esses dados e ver que, de fato, existe uma estruturalidade nessas diferenças. Elas não são por acaso. Elas são muito bem planejadas. A gente sabe que existe um descompasso, uma diferença muito grande dos investimentos das regiões da orla e do centro. Então, falando de questões ambientais, a gente tem a questão da impermeabilização do solo através de projetos de mobilidade que a gente sabe que não vão atingir a maior parte da população negra. A gente tem, por exemplo, a questão da malha cicloviária de Salvador, que se concentra basicamente na orla e no centro. Então, também não atinge a maior parte da população negra. Tem um estudo da ITDP de 2018 que mostra que a malha cicloviária de Salvador não consegue atender nem 17% das mulheres negras na cidade de Salvador. Então, é uma malha cicloviária feita para atender uma outra parcela da população que não a população negra, que não as mulheres negras. Então, a questão da mobilidade é fundamental na questão do direito à cidade. E se a gente não repensar essa questão da mobilidade, a gente não vai falar, por exemplo, da questão climática, a gente não vai falar da questão ambiental. A gente está agora no momento de discussão do plano de ações, de mitigação das ações climáticas e a questão da mobilidade, do uso do carro de forma indiscriminada é a principal forma de externalidades negativas para o clima da cidade e da região metropolitana. Então, é uma questão que a gente tem que abordar. A gente sabe que a maior parte da população negra utiliza o transporte público e hoje em dia nós temos uma frota de ônibus, não por conta da pandemia, que ia deixar isso bem claro. Eu estou falando da frota de ônibus. Nós temos hoje uma frota de ônibus menor do que nós tínhamos em 2011. Então, são questões diversas onde nós falamos do direito à cidade, da questão ambiental, e que a gente tem que pensar em como reverter esses quadros, principalmente nessas regiões mais frágeis. Então, com a questão da pandemia, a gente tem também uma tendência de decréscimo do uso do transporte público, o favorecimento do carro como um meio de mobilidade, e isso vai aumentar a segregação, vai aumentar o enclave, vai aumentar a violência, vai aumentar a cultura de condomínios, de shopping. Isso, a gente sabe, afeta primeiramente a população negra na violência urbana. A gente sabe muito bem disso. Então, a gente tem a questão da supressão das áreas verdes, os alagamentos, muitas doenças transmissíveis por conta de insetos que perdem o seu habitat, as ondas de calor também que estão sendo geradas. Então, tudo isso tem a ver com a questão das mudanças climáticas, com os projetos de mobilidade urbana, com essa supressão, como eu já disse, das áreas verdes, que a gente tem que repensar a cidade. E isso, nós sabemos, vai afetando, vai afetando principalmente aquelas regiões do miolo do subúrbio ferroviário, onde se concentra uma parte da população negra. Então, eu não sei se eu fui, se eu falei muito rápido, mas eu queria agregar essas informações, esses dados, que a gente precisa ter um olhar do direito à cidade, da mobilidade, que seja interseccional, que considere a questão do perfil social, o perfil de gênero, questão de raça, questão de idade, a mobilidade urbana para os mais idosos, a mobilidade urbana para as crianças, para as mães, para as mulheres negras, que muitas vezes são as, na maioria das vezes, chefiam seus lares, e como a gente proveu uma mobilidade urbana que garanta a este perfil social, que muitas vezes é o mais preterido, mais direito à cidade, não seja o perfil social mais penalizado. Eu espero ter contribuído um pouco com as questões e me disponibilizo aí, falando aí pelas minhas pesquisas na área de mobilidade urbana e pela participação no Fórum Clima Salvador. Obrigado mais uma vez. Está mudo o seu... Professor, obrigada pelas suas contribuições, por aceitar nosso convite. Isso é muito importante, essa rede, em pró dos direitos humanos. Fala em discutir cidade, discutir meio ambiente, discutir direitos do ser humano. A gente não vive longe do meio ambiente. A gente não vive sem as condições dignas para que a sociedade possa sobreviver. eu quero saudar aqui... Professor, muito obrigada. Quero saudar aqui a professora Bethânia, saudar a professora Camila, a defensora Camila, a defensora Juliana, saudar também a vice-presidenta aqui, doutora Mônica, Cristina Soares, que é da DEP, da Associação de Defensores Públicos do Estado da Bahia, saudando a Juliana e todos os servidores presentes, saudando Maria das Graças, da Rosário dos Pretos, Margarete, da O Negro, Ivonete, da Favos, e dizendo-se da nossa alegria em estar com vocês nesta tarde. Doutora Bethânia, que faz parte do Núcleo Fugiário, da nossa defensoria, gostaria que a senhora pudesse falar agora. Obrigada. Obrigada. Enquanto a Doutora Bethânia chega, Camila, quer fazer uma saudação rapidinho? Gente, eu estou aqui. Então, Doutora Bethânia, senhora, em seguida a Camila vai fazer uma saudação. Se Camila quiser fazer saudação, pode fazer, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, você faz também. Estou à disposição. Pode falar, Bethânia, depois eu falo. eu estou aqui e você terminou. Vou? Tá bom. Tá jóia, então. Bom, eu queria saudar todas as pessoas que estão aqui. Em especial, eu queria saudar as mulheres que estão aqui. A gente sabe que ser mulher numa cidade é muito mais difícil do que quando se é uma mulher negra a gente tem um acúmulo de vulnerabilidades que isso faz com que a cidade se torne ainda mais cruel para essas pessoas. Bom, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu estou vendo muitas pessoas aqui que me conhecem. Primeiro, eu quero falar uma coisa com vocês. eu estou com um problema sério de internet aqui na minha casa hoje. Nós já tentamos passar um milhão de fios. A gente acha que o problema não é nem aqui de casa, mas da rede mesmo. Então, se por um acaso eu cair, eu vou imediatamente entrar pelo meu celular para voltar para conversar com vocês. Eu sou Betânia Ferreira, eu sou defensora pública do núcleo fundiário. Eu sou titular de prevenção, mediação e regularização fundiária. Esse é o nome da unidade da defensoria pública que integra o núcleo fundiário da defensoria que tem atribuição para atuar na regularização fundiária urbana especificamente de Salvador. O núcleo em si ele tem atribuição para Salvador. Esse núcleo ele foi criado em 2011 como uma demanda também dos movimentos, como uma demanda que chegou até a defensoria de que era necessário que a defensoria pública tivesse um olhar para os movimentos. Ele foi criado lá atrás com a defensora Melisa, com o defensor Gil, ficou um tempo nesse núcleo, eles ficaram um tempo, a defensora Melisa, lá no início a doutora Mônica trabalhava com essa questão e aí veio a doutora Melisa e com o que já tinha sido iniciado por doutora Mônica e deu a nova roupagem que originou aqui em 2011 a gente tivesse o núcleo fundiário. A composição do núcleo fundiário hoje, aí vocês me permitam fazer em caráter mesmo de apresentação, nós somos três defensores públicos que a gente entende que é muito pouco, nós somos três defensores públicos que sou eu, doutor Alex que está querendo entrar mas que está com uma demanda esperando a esposa chegar para ficar com o filho porque todo mundo sabe que nessa época de pandemia todo mundo está desenvolvendo de forma mais intensa essas atividades. Eu, doutor Alex, doutora Alexandra que estava aqui, está aqui na reunião, eu estava bem pouco tempo atrás, nós três somos os defensores com atuação no núcleo fundiário e qual é a importância de existir um núcleo fundiário na defensoria pública? A gente tem uma discussão dentro da defensoria e a gente reforça isso o tempo todo e a gente tenta repassar isso para os nossos colegas o tempo todo a gente brada isso em nossas manifestações que nós não somos um núcleo de direito de propriedade a gente trabalha com a questão da propriedade a gente luta para garantir a propriedade dessas comunidades mais carentes das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade mas nós não somos um núcleo de propriedade nós não somos um núcleo que nós estamos ali para atuar na defesa da propriedade nós estamos ali para atuar em defesa das comunidades da população daquela pessoa que individualmente ou de forma coletiva ou de forma individual daquelas pessoas que estão ali e que em razão de todo o histórico que os professores já fizeram aqui também já falaram da lei de terra de tudo tudo aconteceu de como foi dividida a propriedade o título de propriedade no Brasil essas pessoas que são os nossos assistidos que são o nosso foco elas não tiveram condição de ocupar da forma convencional diríamos assim da forma regular da forma que estava lá escrito no direito o tempo todo essas pessoas elas não conseguiram ocupar as terras da forma adequada da forma adequada no sentido da forma convencional da forma regular essas pessoas são os assistidos do lucro fundiário o lucro fundiário ele trata de direito a moradia ele trata de direito a cidade ele quer fazer com que essas pessoas que estão em situação vulnerabilizada porque não ocuparam o solo da maneira convencional quando eu falo da maneira convencional eu estou falando da maneira convencional através de herança através de um contrato de compra e venda através de um financiamento bancário através do que se diz que é a forma adequada de ocupação que se diz tá gente mas nós sabemos que a grande maioria da população no Brasil ela não ocupou as terras dessa forma ela ocupou as terras e aí quando eu falo ocupou eu estou falando de todo o processo histórico estou falando da criação da urbanização eu estou falando de como as cidades surgiram de como elas foram construídas elas não nunca elas foram construídas numa perspectiva de que ela era para todos o nosso direito ele não permitiu ao longo desse tempo se criar uma ideia de que a cidade é para todos tudo isso que a gente fala hoje tudo isso que a gente coloca na nossa petição que a gente coloca no nosso processo e que vocês do movimento conhecem muito bem tudo isso que a gente fala hoje é muito recente estatuto da cidade é muito recente política urbana tá na constituição é tudo muito recente da forma como está é muito recente você ter a previsão de cidade sustentável você ter a previsão de que a cidade tem que ser feita para todo mundo você ter um estatuto da igualdade racial que fala que a cidade ela tem que garantir a essa população que tem essa soma de vulnerabilidades o direito à cidade o direito à mobilidade tudo isso é muito recente é muito recente quando a gente fala que a gente tem um país que foi construído da forma do nosso e o que a gente tem com isso a gente tem enormes chagas abertas a gente tem enormes chagas abertas e a gente tem um problema gigantesco que eu costumo falar que a gente tem que trabalhar com estratégia de guerra muitas vezes para a gente trabalhar com estratégia de guerra e garantir a manutenção dessas pessoas nos espaços muitas vezes até mesmo historicamente que elas ocupam como o professor Fábio também falou no início também nos brindou no início por muitas vezes a gente tem que utilizar de estratégias de guerra essas estratégias de guerra quando eu falo são estratégias dentro do direito eu costumo falar que a nossa função e esse momento é muito importante estar com vocês eu costumo falar que a nossa função é empregar a nossa melhor técnica nessa área para garantir a moradia e o direito à cidade de uma forma mais plural e aí vocês me perdoem até eu falo muito sabe gente para quem não me conhece ainda eu falo muito eu vou eu vou tentar falar aqui eu não sei nem quanto tempo tem mas eu vou tentar falar de uma forma encadeada as coisas que mais me chamam atenção e vou tentar ser bem breve porque eu acho que mais importante aqui do que me ouvir é por isso que eu estou fazendo eu preparei uma fala enorme eu preparei uma fala na verdade super técnica mas eu acho que talvez o momento não seja para ser uma fala super técnica talvez seja um momento mesmo para a gente se apresentar e vocês entenderem quem somos nós né muitos de vocês já sabem eu tenho várias pessoas que eu estou vendo aqui na lista que são pessoas que estão no núcleo fundiário que já dividiram várias mesas com a gente que dividem os processos com a gente né bom a gente eu tenho algumas preocupações dentro dessas nossas estratégias e dentro dessas nossas estratégias eu vejo algumas dificuldades que a gente vem enfrentar tem enfrentado com mais frequência e aí eu gostaria de pontuar pelo menos duas aqui para vocês na verdade três eu gostaria de pontuar três dificuldades que a gente está tendo com muita frequência porque se eu for falar tudo do universo do núcleo fundiário não vamos ficar aqui é quase um semestre de aulas e não é essa a intenção então eu quero pontuar algumas coisas para vocês primeiro é a questão da participação popular né eu vi que Maura está aí representando a articulação do centro antigo do Salvador recentemente eu fiz um vídeo para a articulação do centro antigo em razão do 2 de julho e eu falava que eu já conhecia a articulação do centro antigo em razão de vários processos que a gente tinha participação mas que a articulação do centro antigo me chamou muita atenção no momento de construção do PDDU de Salvador que foi um momento onde eles foram intransigentes com algumas situações e dessas situações saíram algumas vitórias com uma caracterização de algumas áreas como os ex e essa caracterização dessas áreas como os ex é o que fez várias comunidades hoje permanecerem onde elas estão e aí quando eu falo que é permanecer elas onde elas estão é porque judicialmente nós utilizamos desse argumento de ex para a manutenção dessas comunidades lá e elas só não sofreram uma reintegração de posse em razão disso a reintegração de posse do processo existe essa reintegração de posse só não foi levada até o final em razão dessa caracterização da ex que foi uma questão construída pela articulação do centro antigo com a saudosa Ivana que é uma pessoa tão representativa para os movimentos sociais do centro de Salvador a participação popular ela me chama muita atenção e ela me chama muita atenção principalmente em razão dessa questão que a gente está vivendo agora esse momento de distanciamento esse momento que se pretendem se passar boiadas porque os olhos estão voltados para as outras coisas não só boiadas como se o ministro disse a gente tem verificado também que na área urbanística vários processos vários projetos de lei estão sendo propostos que são projetos extremamente prejudiciais e que descaracterizam muitas vezes o próprio estatuto da cidade hoje eu recebi em um grupo um projeto de lei que foi protocolado não li ainda mas um projeto de lei que foi protocolado que possibilita despejo pela via extrajudicial num cartório extrajudicial num cartório de notas então assim isso me chama muita atenção esse nosso olhar voltado para outras coisas isso dificulta muito a participação social e por que eu digo isso só vou falar uma coisa aqui que todos vocês sabem até melhor do que eu a gente viu o limbo com o auxílio emergencial a gente viu o limbo de acesso aos meios virtuais que a gente tem nesse país o acesso à internet o acesso às formas de participação ele não é igualitário e isso é uma grande preocupação que eu tenho ele não é igualitário nem no momento virtual agora e agora é muito mais prejudicial a essa construção como ele também não é igualitário nos outros momentos ele não é igualitário em momento nenhum então essa participação popular que a gente alardeia tanto que inclusive a defensoria já conseguiu suspender a construção daquela linha viva que sairia da BR-324 e iria até Lauro de Freitas em razão da audiência pública não ter garantido a participação popular quando a gente atuou na defesa da população do Saramandaia doutor Alex vai chegar aí daqui a pouco que ingressou com essa ação ela tem que existir só que eu tenho uma preocupação em relação à efetividade dela então eu trago esse ponto para vocês como preocupação e quando eu trago isso como preocupação eu trago uma preocupação para além da disponibilização dos meios de participação porque os meios está escrito lá que existe eles são disponibilizados só que eu não sei se eles atingem de uma forma massiva a população e quando eu digo isso eu digo que nós temos aqui diversas instituições nós temos aqui diversas associações só que nós temos pessoas que chegam na defensoria grupos de pessoas de duas, três ruas que estão numa área de conflito fundiário que estão com a posse ameaçada que não integram nenhuma dessas associações eu falo com pessoas lá que reclamam da mobilidade mas que infelizmente não sabem que elas podem e devem se organizar e participar desses momentos nós temos mulheres que todos os dias sofrem duas, três horas para ir para o trabalho e voltam sofrendo mais duas, três horas para ir para o trabalho e talvez nunca chegou até elas que elas participaram do plano de mobilidade poderia alterar a vida delas essa é uma grande preocupação que eu tenho a outra grande preocupação que eu tenho é em relação a questão da tipulação dos imóveis que essas comunidades ocorrem gente quando eu falo aqui eu falo de forma coletiva e eu falo de forma individual e eu vou ser bem breve porque assim senão ficaria falando ótimo eu tenho uma grande preocupação o núcleo fundiário como um todo a defensoria como um todo tem uma grande preocupação com a realização da regularização fundiária em todos os seus aspectos jurídicos urbanísticos ambientais garantia de espaços verdes garantia de espaços de lazer mobilidade tudo isso é uma grande preocupação que a gente tem só que no dia a dia a gente verifica que tem uma coisa que muitas vezes é bem mais grave na hora que a coisa acontece e o que eu estou querendo dizer com isso a gente tem essa preocupação talvez porque eu seja da área do direito e aí vocês já vão me perdoando se eu estiver falando uma grande besteira mas o que a prática já me ensinou a titulação ela é muito importante a titulação você ter um direito real em mão que garante a sua permanência naquele lugar e aí a gente tem uma gama de direitos reais que podem ser utilizados não só a propriedade a gente tem a propriedade a gente tem a concessão de uso para fim de moradia a gente tem a concessão de direito real de uso a gente tem o direito de superfície a gente tem direito de laje a gente tem uma gama de direitos a ausência dessa regularização fundiária jurídica ela é extremamente gravosa para o indivíduo que ocupa aquele espaço e por que eu estou falando isso? eu estou falando isso porque na hora que você tem a sua posse ameaçada e aí gente me permita até estar falando uma realidade de forma dura o nosso mundo jurídico e eu não concordo com isso por óbvio ele é extremamente patrimonialista o nosso mundo jurídico ele dá valor a posse numa brincadeira me permitam até o que ele dá valor mesmo é a propriedade ah Betânia mas isso tem que mudar Betânia eu tenho uma série de decisões que o juiz o STJ o STF garantiram as coisas o direito daquela comunidade ficar em razão da posse é verdade é verdade nós temos e nós colocamos isso e lutamos isso com as nossas estratégias de guerra até o último limite só que nós temos uma grande maioria do mundo jurídico que não compreende isso e quando uma pessoa e quando uma pessoa entra com uma ação para retirar uma comunidade uma construtora entra com uma ação para retirar uma comunidade de determinado espaço porque ali vai construir um prédio ela tem uma decisão pode ser favorável a ela suponhamos que ela tenha uma decisão até a gente conseguir reverter isso e por vezes a gente não consegue reverter no Tribunal de Justiça da Bahia a gente tem que ir até o STJ e por vezes não consegue reverter no STJ quando a gente enxerga isso a gente vê que a titulação ela é muito importante e eu não estou aqui colocando a titulação jurídica como mais importante do que a regularização fundiária ambiental urbanística eu quero que vocês entendam o que eu estou falando o que eu estou querendo dizer para vocês é que a prática ela me ensinou que não ter um direito real para se contrapor a quem está ela pode ser um delimitador se a pessoa vai passar com um trator em cima da sua casa ou não e quando eu falo passar com um trator às vezes não é passar com um trator literalmente é se ela vai passar com um trator em cima da sua vida porque quando uma pessoa é removida de uma comunidade por qualquer motivo que seja seja por uma desapropriação seja quando aquilo tudo se desestrutura seja por revitalizações de espaços que são dados ao turismo e por aí vai quando tudo isso acontece mesmo que não passe com um trator em cima da sua casa você tenha que sair dali e você tenha que terminar com toda aquela relação que você tem com o espaço com a relação que você tem com aquela sua vizinha que é quem toma conta do seu filho enquanto você está trabalhando depois da hora que ele chega da escola com o seu José da venda que o seu trabalho é ali perto você não precisa pegar duas horas de transporte o seu José da venda que vende para você pagar no final do mês quando você recebe seu salário quando tudo isso acaba quando aquela resistência acaba porque você não tem mais meios jurídicos de manter aquela pessoa ali a titulação ela importa em que isso não aconteça ou que isso não aconteça de uma forma tão assodada e aí vou falar uma coisa para vocês isso acontece vindo tanto do poder público como vindo da iniciativa privada tá no poder público vou adiantar para vocês vocês sabem disso vocês que estão aqui no movimento vocês sabem disso bem melhor do que eu por vezes é até mais grave por causa dessa ideia de que o poder público ele pode por causa do poder de polícia retirar as pessoas de suas casas sem uma ação judicial recentemente a gente teve uma súmula editada pelo STJ que fala da questão de que não existe posse em área pública para fins de indenização eu tenho mil reservas e aí seria uma aula bem grande de direito sobre essa questão da súmula eu acho que a súmula ela não fala de regularização fundiária da impossibilidade de regularização fundiária eu acho que a súmula ela não está falando especificamente de da não possibilidade se puder concluir é bom viu tá desculpa vou concluir desculpa desculpa vou concluir agora vou concluir com isso não vou nem falar outra coisa que eu ia falar o que eu queria dizer assim só para finalizar isso é que é importante a gente ter consciência de que nós temos que fazer o primeiro movimento e aí tem muita gente aqui de muitos movimentos e aí eu acho que a gente tem que criar nesse documento que Sirlene propõe que vocês criem eu acho que isso tem que ser um dos parâmetros nós temos que fazer o primeiro movimento nós temos que mapear as áreas que nós temos condição de regularizar nós temos vocês tem que mapear as áreas que vocês acham que tem condição de regularizar tem que ir até defensoria pública e a gente fazer um movimento positivo para a gente regularizar e não ficarmos na defensiva esperando o momento que ou o poder público seja municipal ou estadual ou a iniciativa privada tire vocês de lá e a gente só fique na defesa nós temos que instalar a reúbe nós temos que fazer processos de regularização com essas comunidades nós temos que ser ativos nós temos que usar a nossa estratégia nós temos que nós colocarmos eles contra o nosso país porque enquanto nós não fizermos um movimento positivo a gente vai ficar se defendendo a resistência é extremamente importante só que mais importante do que a resistência é a gente trabalhar com a estratégia que eu queria colocar para vocês é que nós estamos lá à disposição eu acho que eu já falei demais tanto que Sirlene já está aí pedindo para eu parar eu quero eu quero agradecer a oportunidade e o mais importante agora eu quero ouvir vocês ouvir o que vocês têm para falar e assim a minha contribuição para o documento eu acho que esse documento tem que ser um documento construído por vocês que chegue até a gente eu acho que vocês têm que ter no norte de vocês que nós precisamos dar o primeiro passo nós precisamos fazer nós precisamos fazer o ataque vamos dizer assim é isso obrigada desculpa ter falado tanto ter passado do meu tempo Sirlene mil perdões é porque é muita coisa para falar não é todo dia que a gente tem tanta gente boa junto assim no mesmo espaço tá obrigada gente agradeço doutora Beto o negócio é o tempo mesmo são 20 movimentos movimentos organizações para falar ainda para discursar e tem também alguns defensores que tivemos que intercalar falar de alguns defensores em uma saudação vou fazer aqui uma saudação cheia da pesquisadora da católica a Camila que é nossa defensora o Tiago que é do Conselho Nacional de Ouvidores também tem atuação nível nacional para a questão da habitação doutora Mônica Cristina é isso né então aí a Juliana depois a senhora Juliana eu vou intercalar com a fala do movimento doutora Camila eu vou chamar o movimento para passar o axé para a senhora depois eu passo para ti tá bom os demais serão os convidados né e o movimento tem 5 minutos Zene me ajude no tempo Zene que a primeira a fazer do movimento é o centro antigo né nossa querida Maura Cristina Olá boa tarde tudo bem aí estão me ouvindo bem sim Maura boa tarde boa tarde todos e todas obrigada pelo convite a meu saudação as mulheres negras pela o mês de julho das pretas saudação a todas as nossas já se foram e que vem nesta luta tão determinada né e fazendo realmente com que o mundo se mova nós mulheres negras então assim né eu quero primeiro o Silene lhe dar alguns recados primeira de Silvio Humberto que ele agradece mas infelizmente ele já tinha um compromisso vereador tá mas agradece imensamente eu como assessora posso representar e o segundo o segundo e terceiro é as companheiras da articulação que a Ana Caminha e Eliane da preguiça que infelizmente tinham outro compromisso também e eu estou aqui na missão como articulação como movimento sem teto da Bahia no centro histórico é saudação mesmo né porque em cinco minutos é impossível fazer uma uma fala sobre o que é o direito à moradia e o direito à cidade né mas é importante e doutora Betânia trouxe isso muito bem colocado que é o direito à terra né nós temos um problema muito sério principalmente sendo nós 74% do povo desta cidade o povo negro e nós desde o dia 13 de maio no dia 14 nós não tínhamos para onde ir esse dia permanece até hoje foi tomado o devido cuidado do direito de terra né de ser feito as leis antes mesmo de nós termos a conquista porque a abolição não nos foi dada foi conquistada e nós já sofremos esse golpe porque nós saímos de um processo de 300 anos de trabalho sem direito à terra e sem direito à semente portanto o direito à moradia que está no artigo 6 que daí nós vamos para a luta e os enfrentamentos todos os enfrentamentos os professores me senti muito contemplada quando diz que não tem nada de graça para nós e sim muita luta e uma dessas lutas foi realmente a constituição que nós vemos aí agora ralo abaixo e essa conquista da constituição também foi para garantir o direito que é o artigo 6 da constituição direito à moradia e o direito da moradia ele não vem só o direito da moradia é o direito à saúde à educação é o direito à mobilidade enfim é o direito das políticas públicas é direito ao trabalho é o direito a viver com dignidade e esse direito nos é negado todos os dias mas como somos descendentes de guerreiras e guerreiros continuamos na empreitada sempre do direito à cidade e nós do movimento de articulação do centro antigo de salvador fazemos essa intervenção o tempo todo na cidade contamos com a universidade contamos com a defensoria fizemos agora o nosso cortejo obrigada a todos doutora betana estava lá e tantos outros parceiros para dizer que esta cidade é nossa e nada de nós sem nós então nós vamos fazer esse enfrentamento sabe vamos dizer esse racismo estrutural que permeia a vida de todos os cidadãos desta cidade ele tem que ser quebrado porque com racismo não haverá democracia portanto é fundamental que a partir de discutir direito à cidade a discutir o país tem que se discutir antes racismo estrutural caso contrário não será permitido mesmo e outra podemos não ir mas ninguém vai vamos ficar estagnados então se falamos em evolução em 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 crescer é importante que possamos discutir o direito a esta cidade obrigada Silene obrigada aos companheiros todos é um prazer um horário desse nós estamos com a sala cheia realmente que somos muito querendo fazer este trabalho essa diferença ninguém vai ficar calado esperando boa noite agradeço minha irmã Maura essa mulher guerreira é uma das minhas referências viu Maura tenho muito respeito a sua trajetória a sua luta eu também agradeço muito com a senhora a cada dia a cada momento doutora Camila boa noite eu serei breve porque ainda tenho muitos movimentos sociais para poder falar eu queria agradecer primeiramente a ouvidoria a Silene como ouvidora geral por viabilizar essa roda de conversa como ela fez semana passada foi em relação às mulheres negras no poder e continua e toda a pauta é deságua e a mesma coisa a questão do racismo estrutural como bem a Maura relatou eu acho muito importante essa contribuição dos professores tanto professor Fábio quanto do professor Pablo que eles trouxeram contextualizaram toda a situação toda a história e também trouxeram dados estatísticos não tem como contestar a injustiça como a cidade é gerida atualmente eu não sou de Salvador não sou da Bahia eu sou aqui desde abril tomei posse como defensora em maio e assim na verdade eu quero para entender como é toda a estrutura da cidade quais são os movimentos como é o funcionamento por isso eu acredito que é muito importante ter rodas de conversas como essa que tem a participação de técnicos da parte acadêmica como arquitetos como ambientalistas a defensoria e principalmente os movimentos sociais porque só assim a defensoria pública ela vai atuar com legitimidade obrigada vamos continuar com a roda obrigada 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 doutora Camila vou chamar dona Mira dona Mira do MSTV nossa governadora dona Mira tem que ligar o microfone cinco minutinhos dona Mira já estou boa noite boa noite já a todos e todas cinco minutos é muito pouco para falar da desigualdade dessa cidade quero agradecer a oportunidade pedir licença aos mais velhos os antecedentes que chegaram antes de nós que deram início e pontapé nessa luta a gente está aqui para continuar agradecer a contribuição dos professores que estão sempre nessa luta com a gente professora Betânia doutora professora e amiga que sempre estamos juntas nossa luta no MSTB é pela moradia e pela moradia digna uma moradia que não tira a gente dos territórios a nossa luta sempre foi essa porque é nos territórios que a gente é fortalecido e fortalecidas eu estava observando na fala de doutora Tânia que me contemplou muito com relação a gente morar no território e ter a venda de seus é ter os parentes ter os amigos ter toda a nossa rede de apoio de força e a gente acaba perdendo então minha luta é para que essa residência essa casa essa moradia que a gente receba ela venha num espaço que nos coloque mais empoderado empoderada porque quando ela vem distante ela corta essas relações corta praticamente a nossa vida com relação também a equipamentos públicos que é necessário que tenha nesses locais e a sobrevivência porque depois que a gente chega lá a gente não tem como sobreviver a gente monta barracas monta uns cantinhos para a gente vender alguma coisa e até lá a gente é perseguido e perseguida então a luta é para permanência no território e para ter dignidade dignidade é o povo preto que sofre que é escurraçado que sofre o apartheid nessa cidade a cidade negra e que não respeita os seus e as suas é muito a gente tem combatido tem manifestado tem ido para as de luta e até agora a gente tem pouco pouco ganho né e até esse pouco ganho que temos ele também está sendo tomado né muito combatido e a gente acaba ficando nas trecheiras acuados né a questão da mobilidade né urbana tem que ser observada e uma coisa também que tem que ser vista é a questão da cidade do concreto né arborizações para melhorar o clima quando é construído esses conjuntos habitacionais e essas casas tem que ter né espaço para que a gente possa estar plantando alguma coisa para facilitar a questão da sobrevivência né e a questão também do ar né que retiramos o mundo está todo em dificuldades que a gente está sentindo pela questão do clima né atentar para essa questão antes que seja tarde demais a moradia que nos interessa é uma moradia com dignidade com respeito e que a gente viva como povo porque essa cidade ainda não nos trata como povo o que está faltando é isso quando reconhecer que somos povo né e que tem tem direitos tudo vai ficar bem melhor e mais aprazivo para se viver nessa cidade linda maravilhosa que serve tão bem aos turistas obrigada obrigada minha governadora vou ter Tiago Tiago representando o conselho nacional de ouvidores né é é fazer uma introdução Tiago obrigada meu irmão pela presença viu obrigado muito obrigado Sirlene boa tarde a todas a todos a minha fala é breve é de uma salvação de uma saudação e em nome do conselho nacional de ouvidorias externas né das defensorias públicas de todo o país parabenizar o evento a iniciativa né tô aqui pra aprender e a contribuir no que o conselho e as nossas ouvidorias puderem fortalecer essa luta né li o documento da convocatória que achei importantíssimo né que explicita o quanto ainda né as matrizes do direito à cidade são eurocêntricas né são embranquecidas na sua concepção é é é é essencial é me recordei né do caso recente a vitória em Duque de Caxias com participação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro pela manutenção do território do terreiro da Gomeia né de Pai Joãozinho ameaçado pela prefeitura né e um território importante de resistência negra que conseguiu permanecer né e portanto da nossa parte eu tô aqui no Paraná mas mesmo à distância né nós ouvidoras ouvidores trabalhamos em rede e é fortaleço parabenizo a atuação protagonista da querida Sirlene aí da Defensoria Pública e dos movimentos sociais nos seus diversos espectros né e que a gente possa ter uma boa reunião e avanços aí importantes é no direito no direito à cidade no direito à moradia e na manutenção desses territórios obrigado pela oportunidade Obrigada Tiago vou chamar Dona Cleide do MNLM minha irmã Cleide não tô resistindo pra poder entrar nessa reunião minha mãe isso e agora eu tô com problema na câmera mas tá me ouvindo? sim ai que bom já tava aqui então eu quero saudar a todos né saudações socialistas a todos e todas que estão por aqui eu sou Cleide Coutinho estou representando o Movimento Nacional de Luto e Moradia eu quero parabenizar pela iniciativa né dessa roda de conversa porque nós entendemos que nesse processo de pandemia onde esse momento exige essa distância social mas a gente precisa se reunir aqui através dos meios dos mecanismos sociais né pelas redes sociais pra realmente a gente conseguir reunir o nosso povo e é isso que a gente tá fazendo aqui eu gostei muito da fala da defensora Bethânia quando ela aponta que a gente precisa parar de ser defensivo eu acho a vibrei aqui quando ela falou isso porque nós estamos passando por um processo de pandemia onde cada vez mais a gente a gente tá vendo aí através das mídias né das tv que o o racismo ele aumenta cada dia ele se aflora né aflorar não é bem a palavra porque aflorar é uma palavra boa ele vem ele vem aí se colocando sua cara é em todos os aspectos né e isso a gente precisa nos aquilombar pra gente construir políticas públicas né e a gente não pode construir essas políticas públicas sem chamar o povo negro sem chamar o povo periférico sem chamar a juventude pra discutir a gente precisa criar projetos políticos participativos né nós estamos acompanhando aí esse desmonte aí do governo federal em relação ao ministério da cidade ao conselho nacional de habitação né o fim do programa minha casa minha vida o despejo que está acontecendo aí né em todo o Brasil e isso é muito grave né aquela fala que o ministro do meio ambiente fez de deixar passar boiada aquilo ali é grave gente e é isso que está acontecendo nesse período né então a gente precisa realmente aglutinar o nosso povo aquilombar o nosso povo pra gente tocar essas políticas né envolvendo toda a nossa população que é oprimida que tem tem sofrido opressão todos os dias né e a gente precisa realmente discutir o direito à cidade né de uma forma bem ampla aglutinando todos os povos que necessita e se sente parte dessa população dessa cidade né porque não dá mais pra admitir né que essas questões que estão acontecendo né no na Bahia principalmente é continue permaneça né nós estamos aí eu a Mira falou aí o João Pereira vai falar nós estamos dentro do coletivo de resistência urbana com vários movimentos de luta por moradia e nós criamos um projeto de um projeto de lotes urbanizados e que nós estamos batendo na porta do governo do estado para aprovar esse projeto nós estamos batendo na Assembleia Legislativa para aprovar esse projeto não é que vai resolver toda a situação mas a gente não dá não dá para ficar parado enquanto a gente tem um governo federal que está acabando com os projetos de luta com os projetos de habitação então o que a gente pode fazer aqui agora nesse momento é tentar fazer com que os governadores os deputados federais apoiem esse projeto que é um projeto de lotes urbanizados que minimiza minimiza a questão da habitação aqui na Bahia porque problema habitacional a gente não tem mais eles acabaram com o problema habitacional da faixa de 0 a 1,5% conclua meu amor tá tô concluindo e e é isso né e aí chega de ficar só na defensiva a gente tem que partir pro ataque nós não podemos deixar e não vamos ficar aguardando que o governo do estado venha colocar no nosso colo os lotes que estão à disposição do estado porque isso não vai acontecer a gente tem que fazer esse enfrentamento né meter o pé na porta invadir e tomar tudo Obrigada minha irmã vou convidar agora a defensora Mônica Cristina da vice-presidenta da DEP pra também fazer uma saudação ao nosso encontro é importante criar parceiros né criar essa conta Oi estão me vendo me ouvindo sim pronto boa noite a todos e todas tô aqui muito mais como defensora de consumidor hoje do que como representante da associação de defensores e defensoras públicas da Bahia sou titulado segundo o DP de relação de consumo e nessa perspectiva de direito das cidades como se constrói a vida urbana em Salvador essa situação impacta diretamente também na minha atuação finalística lá na relação de consumo na medida em que a gente não pode pensar a formação da cidade a estruturação dela sem a disponibilização de serviços básicos como água e energia já que a própria convenção americana de direitos humanos qualifica como uma moradia adequada aquela que tem esgotamento sanitário água tratada e energia elétrica são situações em que a gente vê aqui na cidade de Salvador uma forte desigualdade seja na disponibilização desses serviços algumas áreas fortemente servidas outras escassamente servidas com um ciclo de irregularidade né um desserviço uma descontinuidade muito grande como a gente observou no início da pandemia em que houve uma grande frequência na falta de água e lá no consumidor a gente não só enfrenta essas situações de recusa no atendimento do serviço dificuldade de acesso ao serviço como também às vezes na exigência absurda que está propriamente qualificada na resolução 414 da ANEL de exigir para a prestação do serviço de energia por exemplo que a pessoa comprove documentalmente que tem a posse e a propriedade de um imóvel imagina a dificuldade de uma pessoa que está numa situação precária de moradia ter que se submeter a comprovar documentalmente isso para ter acesso a um bem essencial então é importante estar aqui presente nesse evento para aprender com a fala de todos que me procederam e com aqueles que virão ainda porque o direito ele se entrecruza a defensoria a gente não pode pensar uma área de atuação desvinculada da outra são partes que se conectam em algum ponto então estou aqui para pensar de vocês mais elementos e fortalecer a nossa atuação lá no consumidor principalmente nesse cenário aí de nova aprovação do marco do regulamento do saneamento básico que envolve o esgotamento o manejo de resíduos sólidos então não tem como se pensar acesso à cidade acesso à vida urbana dignidade da pessoa humana e cidadania sem esses elementos muito obrigada a todos e mais uma vez parabéns por trazer o debate isso só constrói e fortifica a nossa instituição obrigada doutora Mônica e obrigada por estar conosco fortalecendo essa rede quero agora dar uso da palavra a nossa irmã Laís da APN boa noite a todos e todas me ouvem bem sim então eu sou a Laíbe Santana como o Silene falou atualmente coordenadora estadual das APNs entidade do movimento negro existente há 37 anos e quero começar a minha fala saudando todas as mulheres pretas o nosso Júlio das pretas principalmente na pessoa das mais velhas aqui presente pedir licença inclusive para fazer uso da fala agradecer a nossa querida ouvidora Silene Assis pelo convite muito obrigada tenho aprendido muito com este grupo coisas que eu pensava que se sabia e coisas que eu nem nunca iria saber se não estivesse participando dessa construção agradecer aos professores que falaram fiz até alguns registros aqui mas sei que ainda o caminho é muito longo eu sou oriunda de ocupação urbana daqui do bairro de Sussuarana e essa questão da moradia sempre me preocupou então teve uma fala que me tocou muito eu tinha anotado aqui a questão das ausências e uma coisa que sempre me incomodou foi a questão da titulação e a defensora Betânia ela trouxe o risco que é isso sempre me preocupou é o fato de não ter a titulação então eu acredito que a gente realmente precisa construir o enfrentamento é preciso colocar sempre a melhor defesa é sempre o ataque então realmente já passou da hora da gente criar pegar a dianteira e fazer esse enfrentamento fazer essa cobrança porque a gente eu recordo que sempre quando muda a gestão municipal existe um movimento de titulação e se entrega a titulação em alguns bairros de alguma meia dúzia de moradores e depois esse assunto cai por terra então todos os nossos outros movimentos de defesa moradia sem a titulação nada garantia a qualquer momento podemos perder os nossos lares eu não vou me alongar porque tem vários ainda companheiros para se colocar mas era a contribuição que eu queria trazer estou aqui para aprender obrigada obrigada minha irmã estamos eu também aprendo muito contigo nos conhecemos há anos faz parte da minha formação de gratidão minha irmã vou chamar para dar uma saudação a defensora Juliana se encontra ainda? deixa eu ver aqui a defensora Juliana Florindo eu acho que ela não está ouvindo né? então vou passar para a Marli enquanto Juliana Juliana está ouvindo? e mais uma moda aí eu com o problema do computador aqui até acessar o celular demora peraí está dando deixa eu sair aqui pronto então gostaria de parabenizar a Sirlene pelo espaço como foi a Maura que falou uma frase que eu acolho muito para a defensoria mesmo né? aquela situação de nada para nós sem nós eu acho que esse diálogo é fundamental porque nós enquanto defensores nós queremos dar voz aos mais necessitados aos vulneráveis que querendo ou não tem cor definida e classe social definida mas é esse diálogo que é importante a gente aprende muito com vocês que é com vocês que a gente sabe onde está ali os principais gargalos e a gente encontra os meios as ferramentas para tentar efetivar o direito fundamental a moradia a cidade a sustentabilidade então é isso é agradecer agradeço também a exposição de todo mundo a Bethânia que falou do núcleo fundiário que a gente sempre aprende nós aqui do interior estamos sempre aprendendo com o pessoal da capital que tem mais experiência e agradecer também pelo professor Sabe e Pablo que trouxe toda a perspectiva histórica e que é fundamental para a gente poder atuar saber como é que está a situação também não não sou da Bahia então é importantíssimo a gente ter esse conhecimento de como foi essa construção para a gente saber ainda mais combater e tentar ao máximo efetivar o direito a moradia a parte fundiária que como Betânia e os demais falaram não é só a questão da propriedade em si mas principalmente a parte afetiva do próprio direito a personalidade que acaba imbricando ali a terra a moradia da pessoa então é muito mais do que só a casa mas a construção que se tem ao longo desse espaço então é isso agradecer e obrigado pela contribuição de todo mundo Obrigada Brasiliana quero aqui também saudar Ana Cristina professora Bolinha que tem um trabalho importante da comunidade de São Marcos com crianças e adolescentes através da arte quero convidar nossa irmã Marlene do coletivo do Fórum Permanente de Itapuã Salve, salve gente eu também quero agradecer a presença de todos quero parabenizar a Cirlene por essa organização sei que é de um conjunto mas eu fiquei fã desde a primeira vez que eu a procurei e que tive uma resposta super eficiente porque ela consegue reunir as pessoas certas no momento certo e isso é aquilombar isso é informar isso é trocar experiência é crescer junto e a gente precisa somar forças mesmo para encarar essa estrutura que a gente tem racista malvada desigual e o que eu tenho para falar é assim eu estou sou de Itapuã eu estou trabalhando com lá pela APA do Abaité contra uma obra de uma gestação da Batalha de Esgoto junto da Lagoa também é uma situação de racismo ambiental é uma situação de onde não se respeita a cultura a religiosidade porque é o povo de santo que utiliza ali fortemente e enfim eles propõem uma obra sem diálogo com a humanidade sem diálogo com o povo e a gente está brigando e a gente só vai conseguir se tiver união se todo mundo se aquilombar como dizem a sua irmã a Laíde então é isso eu também não preciso me alongar estamos juntas obrigada obrigada Marlin eu não sei se a pesquisadora Sheila se encontra ainda da católica do doutorado sim sim Silene estou por aqui vai se eu sou da sua irmã você que chegou cedo né foi a primeira não foi para a nossa sala Oi gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando da roda de conversa a intenção de participar é justamente ouvir mais do que tudo né eu sou pesquisadora bolsista da FAPESB estudo na católica doutorado política social e cidadania e a minha pesquisa é justamente sobre o direito à moradia então na época do mestrado estudei sobre função social da propriedade pública e concordo plenamente com o posicionamento de doutora Betânia em que a ideia de que a titulação é necessária sim né a gente fala em propriedade em realmente função social da posse mas para para a defesa em si para tentar resistir acaba que tocar na questão da propriedade se torna necessário então na verdade o meu objetivo de participar da roda de conversa é ouvir os movimentos porque a partir daqui eu sou da área de direito né não coloquei eu sou advogada mas eu acho que trabalhar com movimentos sociais e ouvir as vozes de onde o direito insurgente se movimenta né é produzido é tarefa de quem é da área do direito né para a gente saber ouvir melhor ser mais sensível às demandas e saber trabalhar melhor inclusive com o direito então agradeço muito né as líderes dos movimentos sociais que majoritariamente são mulheres negras né apesar do que a gente muitas vezes vê principalmente quando a gente fala em política que se torna muitas vezes política partidária a gente vê muitas vezes homens brancos né mas quem é a base e quem representa numericamente o movimento são as mulheres negras então obrigado pela oportunidade obrigada Sheila pelas contribuições vou convidar agora João João Pereira pela Conan para também contribuir com o nosso debate cinco minutinhos João Olá boa noite a todos e a todas vocês me ouvem sim João muito bem então destacar que essa atividade o papel importante que a ouvidoria da defensoria pública tem feito no sentido de articular as vozes do movimento social de fazer com que nós sejamos ouvidos e que nós possamos problematizar interferir nas políticas públicas eu acho que esse é um papel importantíssimo que a defensoria tem realizado né e agora com a Sirlene à frente desse trabalho também parabenizar aí as defensoras que fizeram uso da palavra então as cidades discutir o direito às cidades discutir também fundamentalmente os sistemas de opressão que atravessam a cidade e no caso de Salvador e na grande maioria das cidades do Brasil o principal marcador de opressão é o racismo então é essa é uma questão que precisa que tem o protagonismo do movimento negro mas que tem que ter também é o apoio de todos é me lembro das palavras do professor Milton Santos ainda no no final do século passado ele dizia que a luta contra o racismo não é apenas da população negra tem que ser de todos os brasileiros eu acho que nós temos que assumir essa pauta e assumir essa luta não dá mais para a gente discutir direito à cidade e racismo como se fossem duas questões duas temáticas soltas específicas eu acho que mais do que nunca e espero que esses eventos que a gente tem marcado e essas ações práticas que os movimentos sociais urbanos e os movimentos sociais antirracistas tem provocado seja um marco nesse sentido quando a gente fala da questão da mulher da questão da orientação sexual da questão racial e demais marcadores de opressão nós não estamos falando de questões identitárias nós estamos falando da maneira como a nossa sociedade é estruturada então discutir discutir o racismo é discutir a formulação da nossa sociedade é discutir a formulação de um novo pacto e que passa necessariamente pelo direito à cidade eu achei muito importante as falas do professor Fábio e do professor Pablo e dos demais também as minhas companheiras do movimento urbano e nós inclusive precisamos fazer a lição de casa a gente tem lideranças como Cleide como Maura a Sirlene que vem do movimento social Ivonete mas as nossas entidades e as nossas lideranças ainda não estão conquistadas para essa pauta eu acho que não dá mais para a gente discutir direito à cidade sem discutir a questão racial a questão da sociedade heteronormativa da sociedade patriarcal nós precisamos fazer essa discussão isso não é nenhum favor isso é obrigação daqueles que querem de fato criar uma sociedade que seja justa e igualitária então eu não sei se o professor Fábio está me escutando ou se ele pode permanecer até agora eu acho que nós poderíamos lançar um desafio que é construir políticas afirmativas na gestão urbana o professor falou aí de um patrimônio importante que é a conquista do povo negro do movimento negro mas nós precisamos interferir na gestão urbana para que ela tenha essa conotação políticas afirmativas nós temos um exemplo de política afirmativa muito bem sucedido no país que é a questão das cotas quando fizemos isso não foi apenas inclusão social não o país o país ele conquistou é o a nossa universidade ela mudou a partir do novo perfil dos estudantes que ingressam com as cotas hoje a vida acadêmica é outra muito mais dinâmica nós temos muito mais projetos de pesquisa nós temos muito mais atividade de extensão e a própria graduação mudou mesmo nas escolas particulares em cursos geralmente tidos como conservadores como de administração a gente já vê a pauta racial então eu eu queria conclamar o professor Fábio mas todos os grupos de pesquisas todas as entidades o movimento social para que a gente possa formular políticas públicas afirmativas na gestão urbana precisamos fazer isso a gente tem questões como os leis que foram instaladas mas não foram regularizadas mas não é só isso nós temos que pautar o planejamento urbano na cidade tendo esse viés não sendo assim eu vou concluir a minha fala não sendo assim nós vamos manter as desigualdades portanto queria fazer uma conclamação Cirlene que essa comissão ela cuidasse disso se a gente tivesse isso talvez fosse até uma iniciativa pioneira nós temos políticas afirmativas no mercado de trabalho eu falo no mundo inteiro políticas afirmativas na educação em especial na educação de ensino superior mas nós precisamos de políticas afirmativas também na gestão urbana é isso aí grande abraço a todos companheira se lerem só um segundinho só é minúsculo com muito amor com muito afeto mas é importante dizer para o companheiro que na minha fala eu deixei bem entendido não haverá democracia com racismo não sei quem está na sala lembra-se e as minhas falas elas vêm se nós não vencermos o racismo não haverá democracia portanto eu estou fazendo a lição de casa companheiro muito bem Mauro certeza eu destaquei você você sim está fazendo mas boa parte das nossas entidades precisam fazer como você sim eu queria dar uma palavra rapidinho para a doutora Betânia ela quer se despedir do grupo mas ela tem um compromisso agora a gente tinha sinalizado antes como a nossa roda de conversa passou da perspectiva do tempo eu queria desde já doutora Betânia agradecer pela contribuição pela sua participação pelo seu engajamento nessa luta que eu acho que vai além de ser defensora pública há também um envolvimento pessoal nessa luta pelo direito da nossa população ao território a sua casa a sua propriedade a sua dignidade humana né doutora Betânia eu acho que a internet dela tá aberto a internet dela tá paralisada isso então quando a doutora Betânia melhora a internet né dela vou chamar o Ticão do MTMD se encontra a entidade que não estiver presente a gente vai passando doutora Betânia voltou desculpa gente eu entrei pelo celular que minha internet caiu no computador eu convidei a senhora pra se despedir eu vi aí na hora que eu fui falar caiu olha só eu queria primeiro justificar assim eu vou conseguir ficar até 19 e 20 mas depois eu tenho um compromisso e também logo em seguida eu coloco minha bebê pra dormir tem um ano e eu gosto de colocar eu mesma ela pra dormir pra ela saber que a mãe dela tá ali nesse momento essas múltiplas funções que a gente divide e aí eu só queria deixar pra vocês assim uma última fala assim nos últimos tempos a gente teve várias legislações de regularização fundiária principalmente a 13.465 que são muito criticadas e que tem até várias ações de incondicionalidade isso aí é uma outra questão só que ela nos permitiu ter vários instrumentos ali dentro e eu posso garantir pra vocês que nenhum daqueles instrumentos ali de regularização fundiária urbana ou pelo menos muito pouco deles eles foram feitos pensando em vocês né ou foi feito algumas coisas falando que foi pensando em vocês mas com outros artigos que também são bem complicados bem complexos até do aspecto funcional o que eu queria falar pra vocês os mesmos instrumentos que as elites tratam pra elas e fizeram pra elas e por isso se beneficiam de fazer regularização fundiária até em situações que a gente não concorda em situações muitas vezes que são prejudiciais ao meio ambiente ou que são prejudiciais a uma série de questões eu queria dizer pra vocês que nós temos que começar a utilizar todos os instrumentos que a gente tem a favor de vocês e é por isso que eu falo pra vocês que nós temos que ir pra estratégia do ataque quando eu falo pra estratégia do ataque e aí vai a minha sugestão para a construção do documento nós precisamos Sirlene mapear em Salvador a atual situação de todas as ocupações que querem ser atendidas pela defensoria pública pra saber em qual programa em qual instrumento de regularização fundiária com o PDDU que nós temos essas pessoas que enquadram pra que a gente faça o primeiro movimento pra que essas pessoas não vivam constantemente com a sombra de ter sua posse ameaçada era isso que eu queria dizer pra vocês dizer que eu tô à disposição se por um acaso vocês nesse movimento que vocês até a construção do documento se vocês quiserem que a gente tenha um outro momento um outro momento mais extenso em que a gente possa chamar todas as pessoas que estão aqui hoje sabe Sirlene pra que a gente possa explicar quais são os vários instrumentos que a gente tem pra que elas já possam identificar quais seriam os instrumentos que se adequariam a essa a comunidade delas eu tô à disposição assim como eu sei que os outros defensores do núcleo também pra gente poder explicar de forma mais ampla quais são os requisitos pra cada instrumento pra que cada um identifique se as suas comunidades elas estão dentro desses instrumentos ou não pra gente poder fazer esse movimento positivo era isso e queria dizer que eu tô à disposição eu vou botar aí no chat o e-mail do núcleo fundiário pra acredito que muitos já tenham mas que todos possam anotar certo era isso obrigada Sirlene pela oportunidade obrigada eu queria saudar todas as pessoas que estão aí companheiras essas mulheres negras maravilhosas que nos ensinam que nos ensinam todo dia o que é viver e resistir de verdade muito obrigada mesmo obrigada dona Bethânia pelas contribuições a gente não vai abrir mão da senhora não nem do núcleo vamos estar coladinhos e coladinhas eu quero convidar Ivonete Bispo da FABES boa noite a todas e a todos mulheres negras lindas grandes lideranças Maura Mira Fred todas essas mulheres maravilhosas vocês todas são maravilhosas Sirlene muito obrigado pelo convite entendeu eu sou Ivonete Bispo diretora da FABES fui presidente hoje eu sou diretora da pasta de habitação a gente está sempre na luta né Fred né Maura né e como é só cinco minutos Sirlene não dá pra gente nem pra eu falar o que a FABES sempre fez pela habitação foi a primeira bandeira da FABES hoje nós temos bairros que antes era ocupação era ocupação não invasão foi feita pela FABES e continuamos desde 2009 a FABES é Federação das Associações de Vaz Salvador com recorte de moradia muito sempre tive muita preocupação com a questão da moradia com a questão da minha casa minha vida e todo mundo sabe eu não vou repetir o que todo mundo já falou aí porque realmente não dá hoje nós temos uma preocupação porque minha casa minha vida foi extinta ela não existe mais só que o movimento não pode acabar as ocupações não pode acabar nós temos que lutar com dignidade para ter uma moradia realmente digna nós temos conjuntos maravilhosos mas de mobilidade nenhuma nós não temos em relação a isso nós temos muitos problemas discutindo isso no foro pós-ocupação discutindo muito muito isso questão da mobilidade dos empreendimentos o que falta nos empreendimentos é como a Maura falou é educação é saúde é moradia com qualidade de vida e nós não temos essa qualidade de vida e hoje ainda no centro de salvador eu sou presidente do conselho morador do centro de salvador ainda é pior o centro está tendo uma reforma andulada do outro caindo uns pedaços fico muito preocupada hoje em cima do mercado informal que as pessoas não tem outra forma de sobreviver então tudo isso é uma preocupação eu acho Silene você você teve uma sacada maravilhosa como sempre eu acho que nós temos que continuar o bate-papo vamos ver se o próximo a gente tem um tempo um pouco maior porque é difícil também é muita gente é difícil você ter um pouco de tempo porque não dá para você falar da mobilidade não dá para você falar da questão fundiária não dá para você falar a Betânia ela foi maravilhosa os professores foram maravilhosos eles estão de para menos gostei porque a gente já tem essa vivência a FAB tem essa vivência todos os movimentos aí tem essa vivência então a gente precisa desse debate nessa questão da pandemia nós estamos precisando mesmo disso e você está de parabéns vou encerrar aqui que eu sou muito rápida também para dar espaço para outro eu não fico tomando não sou muito de blá 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 se eu tivesse tempo seria diferente mas o tempo que eu tenho e lhe dou parabéns uma boa noite para essas mulheres negras lindas não mulheres pretas gostei da preta a preta também é melhor que é negra amo as pretas boa noite obrigada Ivonete sempre bom te ouvir estar contigo mas a gente pode tirar deliberar também outro encontro tem mais horas seja três horas quatro horas para que a gente possa ter mais tempo para poder explanar e construir esse documento coletivamente não para por aqui eu acho que a gente está iniciando um novo círculo dessa grande rede em pronto direito à cidade e à política antirracista eu acho que os primeiros passos o movimento ele é autônomo para dizer como é que vamos caminhar então fazer essa escuta a princípio a gente vai deliberar como é que vai ser os próximos passos quero convidar agora o Kilsson Kilsson está aqui da Casa Verde Casa Verde Kilsson Aline tem alguém que tem Casa Verde aqui presente chamar Luiz Abaí eu acho que não tem ninguém Raimundo Raimundo do Cama Raimundo que foi um dos primeiros né Raimundo a chegar na nossa reunião antes que está às 17 horas já presente já sintonizado a todos Pois é gente boa noite tá me ouvindo bem rapaz que negócio cansado me ouvindo bem boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite para fechar o microfone o microfone dela posso falar? pode posso o microfone pode né gente boa noite já estamos à noite eu sou Raimundo Nascimento eu sou da Rede Camp né aqui eu estou representando um conjunto de organizações aqui da Península de Papagip eu quero dizer eu quero começar falando o que uma sábia mulher negra de santo nos disse na contemporaneidade infelizmente perdemos ela mas ela nos disse uma frase importante que o nosso tempo é agora quem disse isso em Estela uma Estela de Oxóssi né a nossa grande orientadora espiritual não só daqueles que são filhos de santo filha de santa mas a pessoa que participou do cotidiano e da vida da cidade quero dizer também que eu fico muito preocupado com esse debate que dá uma sensação de que ao longo do processo nós fizemos muito pouco ou chegamos aqui e temos com certeza muito a fazer mas quero dizer que há 312 anos que a gente luta para convencer o judiciário para convencer as universidades para convencer o poder público né do processo de negação histórica que nós vivemos então não é possível tratar de nada nesse país se a gente não bater a questão do racismo estrutural o racismo estrutural que desdobra em outras vertentes do racismo como é o caso do racismo ambiental então a cada fala que a gente vai escutando o grau de indignação nossa ela vai aumentando porque a gente não vê quer dizer a saída está na luta mas o nosso processo histórico de acúmulo né na luta permanente e a gente só faz isso independente de estar na militância ou não todos os negros e negras que nasceram nesse país cotidianamente luta pelo trabalho pelo direito à saúde a luta pode não ser da forma mais tradicionalista de movimento mas é uma luta permanente para garantia de direitos e eu não quero falar de direitos eu quero falar de uma cidade de direitos nós precisamos construir uma cidade né porque a luta tem sido muito muito grande nossa e não há passo atrás agora há resistências muito grandes ou seja o exercício eu tenho certeza que essas lideranças que estão aqui do movimento de moradia e de outros movimentos fizeram aí ao longo dos últimos 30 anos chega um momento que é um momento que tem força para fazer a luta mas é muito difícil e aí a gente ainda ouvi dizendo que a gente precisa ser mais proativo nós somos proativos e somos há 312 anos pós a falsa abolição nós somos de proatividade cotidiana de todas essas questões por exemplo a Fajipe nós temos mais de 5 mil tipos recentes que quase que feitos elaborados que nós não temos problemas com o cartório para registrar porque não tem custo de cartório que o cartório tem obrigatoriedade nisso a lei fez com que mudasse todo o processo de regularização fundiária e o que a Condé fez já não vai estar arriscado a perder então essa luta permanente é pela saúde que a gente não tem ainda 50% de cobertura de unidade da família para educação por creche a nossa luta é uma luta constante permanente e que a centralidade disso é o que Mauro é que os outros disseram que está no racismo estrutural que se reverbera no racismo ambiental por exemplo quem está acostumado a ver obras da construção de unidades habitacionais vai perceber a explicação do material uma janela que de pé parece pouco mas isso é a ação do racismo ambiental na vida da gente da gente escutar aqui alagados que saída a gente está reclamando que está saindo da maré para ir para a terra firme isso é uma crueldade e uma perversidade enorme principalmente de quem a gente paga dos técnicos que a gente paga né então assim a centralidade do nosso debate todas essas questões são fundamentais a continuar debatendo porque senão também a gente não avança em algumas mas se a gente não focar no racismo sobretudo no racismo ambiental porque é possível morar no Nordeste Amaralina gente e ver que um partido que é mais alto do que o topo do Nordeste Amaralina que tem uma uma piscina na cobertura que não falta água e a água é intermitente naquelas pessoas que moram lá no topo do borro isso é de uma crueldade enorme então a centralidade do nosso debate ela precisa ser a centralidade do enfrentamento ao racismo que tem como disse João que não é uma tarefa nossa dos pretos e pretas só é uma tarefa da sociedade hoje inclusive uma sociedade no mundo nós estamos vendo Estados Unidos como nossos casos aqui são 300 vezes piores do que nos Estados Unidos então a mensagem que eu queria deixar e dizer que nós estamos ao longo só aqui quase 30 anos se você pegar lurdinha para conversar sobre isso se você pegar outras pessoas do movimento aqui nós estamos há quase só a camp tem 22 anos nós estamos há mais de 30 anos lutando para acabar com a palafita lutando para acabar com a poluição porque aqui foi a primeira zona industrial lutando pela garantia de moradia por conta da erradicação das palafitas então nós temos um conjunto na cidade nós temos uma luta nós negros temos uma luta permanente e para fazer de novo Manstela o nosso tempo é agora a gente não tem mais o que esperar nós temos que empurrar a porta um abraço eu acho que esse debate é muito importante para a gente reaproximar a turma dessa pauta para que a gente possa avançar mas o nosso tempo é agora um abraço Obrigada Raimundo pelas contribuições vou chamar agora a rede de mulheres com o Cris Está fechado aí Boa noite a todas as pessoas Bom eu sou Cris Barros gostaria de saudar as pessoas que me antecederam gostaria de saudar Silene Assis parabenizar pela iniciativa dizer que também faço uma saudação aqui as mulheres pelo 25 de julho dia das mulheres pretas mas também saudar Tereza de Benguela que foi uma líder quilombola que nos inspirou e nos inspira até hoje que nos fortalece para seguirmos em luta eu agradeço a ouvidoria pelo convite não é estar aqui fazendo essa o tempo é curto a gente vai fazer só uma fala de saudação mesmo eu tinha preparado outras coisas vou ter inclusive que me organizar aqui mas eu acho que é indispensável que a gente faça esse esse debate sobre as políticas públicas antirracistas na cidade de Salvador por que fazer esse debate porque fazer fazer políticas públicas antirracistas é fazer a reparação é reparação por um processo histórico inacabado o dia 14 de maio ele permanece até os dias de hoje apesar de toda a luta que nós fazemos de todas as conquistas que nós já tivemos como já foi dito aqui e é verdade pela ação do movimento negro eu sou militante do movimento negro militante do movimento de mulheres e a gente sabe que a luta é contínua diária constante a gente não pode arregar em nenhum momento mas dizer também que essa cidade é uma cidade que não contempla a maioria da sua população Salvador é uma cidade com quase 3 milhões de habitantes a sua grande maioria é composta de mulheres mulheres negras e negros e que são colocadas à margem da sociedade não é e pensar em políticas públicas é pensar em uma saúde digna educação moradia digna a gente está vendo aí que a pandemia ela trouxe para a gente ela desnudou um processo ela ampliou o nosso olhar colocou uma lente de aumento para aquelas pessoas que porventura ainda tivessem dúvidas sobre as desigualdades que envolvem a cidade do Salvador e que a pandemia desnuda isso cai por terra essa cidade essa coisa da democracia da democracia racial inclusive aqui em Salvador a gente tem que pensar que essa essa política essa ausência da política ela é promovida essencialmente pelo racismo o racismo estrutural que promove também outras formas de racismo o racismo ambiental o racismo patrimonial o racismo institucional então esse racismo que estrutura as nossas relações que coloca essa mesma população no não lugar no processo de negação esse racismo precisa ser combatido cotidianamente e exatamente como já foi dito aqui não é uma questão não é uma questão que envolva só não é uma obrigação do nosso povo não é uma luta só do nosso povo negro mas é uma luta que envolve aquelas pessoas que são antirracistas inclusive aquelas pessoas brancas que se dizem antirracistas a gente precisa fazer isso então se a gente quer uma cidade justa igual uma sociedade igualitária justa e democrática que promova a inclusão que combata as desigualdades sociais a gente precisa necessariamente pensar vou concluir a gente precisa pensar em combater o racismo que ele é fundamental na promoção de direitos e oportunidades para todos nessa cidade eu agradeço mais uma vez o convite saudar as minhas companheiras de luta dizer que estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse espaço com mulheres que me antecederam que falaram aqui Maura Cleide Dona Mira e a própria professora a defensora doutora Betânia o professor Fábio o professor Pablo e todos os outros que falaram que me antecederam que a gente está aqui também a Laís de Santana e a gente está aqui no processo também de aprendizado de troca de aprendizado e eu estou muito feliz por ter participado dessa roda espero que a gente faça outras inclusive trazendo essa questão do debate sobre o racismo muito obrigada a todos muito obrigada a todas e que tenhamos ainda alguns momentos de debate como esse enriquecedor Silene muito obrigada irmã muita saudade de você muita saudade muito obrigada pelo convite parabéns pela iniciativa você realmente é uma mulher sempre combativa sempre inovadora lutadora como sempre e eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje obrigada obrigada minha irmã Cris estamos juntas né é uma grande grande né e a ouvidoria é isso é a voz do movimento se a gente não fizer isso não estamos cumprindo nossa tarefa direito né minha irmã mas agradecida muito obrigada agora estamos caminhando para o final da nossa roda de conversa né temos aqui a Carol acho que ela tem que ir para a aula né Raimilton do Moramento de Cultura do Subúrbio Maura a Gamboa não pode vir não foi isso a Ladeira da Preguiça também não e o Incomodis tem algum representante do Incomodis aqui presente hein João tem alguém no Incomodis aqui então Silene só para para escurecer é a articulação do Centro Antigo é composta pelo MSTB é Ladeira da Preguiça Ladeira Conceição da Praia Gamboa e Vila Coração de Maria e 2 de Julho eu estou representando a articulação é que as companheiras queriam estar e não puderam então eu entendi um salve para você eu entendi para nós aqui né para nós eu estou passando essa relação que as vezes eu posso ter passado alguma organização vamos passar por nenhuma organização né aí eu estou perguntando só aí eu estou perguntando se eu entendi bem está corretíssima então agora Raimilton depois de Raimilton será Luana da CUP Santo Amário é Raimundo Raimundo Raimilton é Raimundo ou Raimundo Raimundo se reinventando e assim Serene é uma alegria maior ainda em ver esse protagonismo né é seu essa inquietude sua em provocar e fazer e juntar enfim fazendo muito bem esse papel e a gente não tem dúvida que esse é o caminho a gente precisa ocupar mais estar nesses espaços esses espaços de poder e com isso a gente quebrar um pouco todas essas mazelas na verdade todas elas mas a principal delas e é esse racismo estruturante que a gente vive mas assim eu sou Raimilton Carvalho eu milito no movimento de cultura popular do subúrbio é organização cultural que vai fazer esse ano 18 anos de vida vai atingir a maioridade e trazendo sempre muito bem fincado esse debate né o debate da cultura porque a gente entende que falar de políticas antirracista o pilar da cultura ele é primordial ele é fundamental acho que perpassa necessariamente por esse viés e a gente precisa com essa articulação que estamos fazendo aqui é contemplar e contemplar muito bem essa a cultura né a cultura o desporto o lazer enfim como forma de libertação do nosso povo mas assim dizer que ficaria muito alegre a gente aqui discorreu sobre vários mecanismos já legislado aí que enfim de conquista da nossa luta mas o que a gente precisa é ver esses mecanismos de fato vivo nas nossas vidas né nas vidas dos pretos e pretas dessa cidade a gente falou aqui sobre o estatuto de igualdade racial a gente falou de tombamento a gente falou de enfim se a gente for estender um pouquinho mais o debate de juventude o estatuto da juventude né e esse viés o viés da justiça esse braço da justiça aí vindo pela puxado a esse debate pelo ouvidoria da defensoria pública eu acho que ele precisa ser esse mecanismo que de fato a gente consiga fazer esse ataque tão destacado pela 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 defensora Betânia né e é isso que a gente tem feito talvez a gente não tenha encontrado ainda a estratégia mais correta na verdade não tem a estratégia correta porque a gente vai aprendendo vai moldando mas eu não tenho dúvida que esse viés da justiça pelo menos nas nossas pautas aqui do subúrbio ferroviário ele precisa ser mais acessado então é isso eu tenho eu tenho certeza que haverá outros debates não vai se encerrar aqui né então para não me alongar muito porque a hora já já está enfim deixar aí o espaço para os outros colegas mas abração muito bom ver Serlene eu não canso de ressaltar eu te vejo com essa parece que o tempo não passou para você eu te olho e vejo aquela menina do grupo de teatro somos nós que chegou no movimento de cultura e se encajou aqui na luta do parque São Bartolomeu e tal e está aí hoje em outro espaço mas sem perder a sua essência sem perder a sua identidade utilizando desse espaço para fortalecer a luta então parabéns para todos nós e vamos que vamos obrigada Raimilton eu sou um pedaço de cada um de vocês né eu sou fruto da luta coletiva né estou aqui representando essas vozes coletivo temos Luana tem aqui a Vilma Patrícia né que é do grupo étnico né de estudo ético racial e de arquitetura e urbanismo presente aí eu vou dar a palavra às duas meninas depois eu passo para o professor Fábio e Pablo e a gente vai encerrando aí eu peço que nesse processo quem puder e desejar fazer parte da comissão que vai adquirir esse documento por favor coloque o nome no chat né quem tiver puxar uma reunião de avaliação né e ao mesmo tempo sentar com essa comissão para dar as deliberações após a nossa roda de conversa então vamos ter a parada de Luana Vilma depois de Fábio e Pablo e a gente está finalizando nossa roda de conversa Sirlene rapidinho só queria colocar aqui desculpas eu estou representando aqui a ARC que é uma articulação de remanescentes quilombolas da Bahia e o Fórum Marielis ah ótimo só fazer essa correção pronto obrigada nada querida obrigada então Luana depois a Vilma olá olá a todos e a todas estão me ouvindo? sim consegue me ouvir Sirlene? consigo então eu sou Luana sou estudante de direito da UFBA sou da comunidade quilombola aqui de Acupe que é distrito de Santo Amaro aqui na Bahia eu gostaria de agradecer Sirlene pelo convite fico muito honrada você é uma pessoa que eu sempre tive muita admiração e fico muito muito graça por você ter me convidado para estar participando nesse momento gostaria de pedir a todos e agora eu queria contar um pouco o que aconteceu essa semana aqui na minha comunidade que o prefeito atual é o Flávio na quinta-feira passada em que estaria doando um terreno que atualmente é da posse da UFRB para a instalação de uma indústria química no perímetro urbano da cidade e as leis municipais proíbem a instalação nesse perímetro inclusive o PDDM ele estipula que essas instalações devem ser feitas no polo industrial da cidade a lei orgânica também foi desobedecida porque a empresa não fez nenhum estudo de parte ambiental está falhando acho que é a internet quando a Luana retornar a gente retorna a palavra para ela pode ser? Vilma Vilma se encontra ainda? vocês estão me ouvindo gente? eu acho que a Vilma eu estou estou ouvindo estamos estamos ouvindo ótimo eu acho que a Vilma não se encontra mais aqui conosco ótimo, né? Luana acho que a internet dela parou então vamos passar para o professor Fábio quando a Luana retornar a gente retoma com ela a Vilma a Vilma está aí professor Fábio muito obrigada viu? pelas suas contas muito bom muito obrigado muito obrigado pelo convite muito honrado por poder participar dessa aula de conversa para parabenizar todas as mulheres negras guerreiras que estão aqui presentes todas as organizações todas as entidades negras é um prazer estar aqui eu coloco meu nome é disponível nessa luta mais nessa luta todo o grupo é a cidade da faculdade de arquitetura para poder contribuir e lutar nessa labuta na construção desse plano estratégico da professoria pública e só para poder fechar a minha fala a gente falou muito racismo racismo estrutural racismo institucional racismo ambiental racismo patrimonial racismo de todas as ordens a gente pensar cidade direito à cidade é no fundo no fundo discutir o direito à vida que não é não é negado como população negra pelo racismo constitutivo da sociedade brasileira e aí só para concluir mesmo passar a fala para o demais é lembrar o que a gente é o que nós somos o que nós somos tem uma árvore chamada árvore de esquecimento lá do bem no Iuidá que os escravos para vir para cá tinham que os homens fazer nove voltas e fazer cantigas e as mulheres sete sete voltas para poder esquecer seu país sua etnia sua família seu nome para caírem no abismo do esquecimento do Atlântico Negro e aqui eles eram distribuídos de tudo a única coisa que eles chegaram aqui era o patrimônio que eles tinham era o corpo e toda a civilização que trouxeram o nosso corpo então nós fomos lançados no esquecimento desde quando saímos da África e ao que chegarmos a nossa sina é o esquecimento fomos esquecidos depois da abolição dia 14 de maio diferente dos Estados Unidos que depois da guerra civil cada negro recebeu pedaço de terra um dinheiro para trabalhar aquilo e isso a gente recebeu nós fomos lançados mais uma vez no esquecimento depois da Primeira República o projeto do branqueamento no qual eles achavam que importando italianos, alemães, ucranianos poloneses iam extinguir a população negra do Brasil como mais uma vez lançada no esquecimento depois mais adiante no Estado Novo nos anos 30 com o mito da democracia racial disseram que tudo mundo é bestiço tudo mundo é igual tem essa raça brasileira que é o bestiço e mais uma vez a população negra é lançada no esquecimento e cada vez que nós estamos lançados no esquecimento esse esquecimento também é feito no espaço urbano são cortiços que foram devastados e a população negra jogada na rua conjuntos habitacionais feitos na periferia da cidade tirando a população negra dos centros urbanos e agora mais recentemente carceramento em massa e agora a solução final que é essa necropolítica que é a extinção da população negra brasileira nós perdemos 63 jovens negros por dia no Brasil é mais do que a maioria das guerras que acontecem no mundo são mais de 30 mil vidas de negros jovens negros perdidos na cidade brasileira então essa é uma luta que é nossa que é coletiva e quando esses jovens morrem jovens de 48 a 20 e poucos anos são mães que perdem seus filhos são famílias esposas que perdem os maridos são crianças que vão crescer sem pais são mulheres que vão carregar o fardo de criar uma família sozinha e mais uma vez a família negra é devastada foi assim devastada a escravidão e está sendo devastada agora também e tudo isso atravessa a cidade então nós temos que estar juntos para poder sobreviver é o direito à cidade é o direito na realidade é o direito à vida da população negra essa é a nossa realidade um abraço a todos e vamos à luta professor Fábio muito obrigada viu não abra o mão do senhor não viu agora que eu te conheci vamos estar coladinho Luana continue Luana depois professor Pablo eu não tenho noção de até onde vocês ouviram porque para mim continuou aqui normal e aí depois que eu vi que eu não estava mais conectada vou contar a história da fábrica da instalação da fábrica no perímetro urbano isso então essa fábrica a gente indicou que ela fizesse que ela fizesse a instalação dentro do polo industrial da cidade mas parece que não haveria interesse o interesse era somente no perímetro urbano próximo ao Rio Subaé então a gente não pode afirmar mas a característica das indústrias que vem para Cabra Santo Amaro são sempre desaguar seus rejeitos no Rio Subaé que já se encontra totalmente poluído eu devo lembrar que em 1958 veio para cá Cabraque que é a companhia brasileira de chumbo se instalou em Santo Amaro saiu em 93 deixando o equivalente a 491 mil toneladas de chumbo na cidade então muitas pessoas hoje têm problemas de saúde problemas genéticos infertilidade vários problemas por conta do por conta do chumbo e aí conseguimos através das articulações fazer com que o vídeo chegasse até o vídeo que eu gravei chegasse até Caetanoso e ele fez um pedido em caráter nacional que os vereadores não votassem a favor desse projeto apesar que o prefeito não aceitou o pedido de Caetano inclusive falou muito mal dele e os vereadores também não e a gente imagina que tinham outros interesses particulares envolvidos nesse processo mas pela mobilização que a gente conseguiu fazer esse grupo cresceu tanto que a gente conseguiu os votos necessários para a rejeição do projeto eu queria dizer que a política de Santo Amaro ela sofre essa questão do racismo ambiental todas as indústrias que vêm para cá sempre tentam burlar a legislação elas querem se implantar sem impacto ambiental sem seguir a questão das licenças que são obrigórias inclusive essa empresa me parece que vai agora estar lá em Camasari mas a prefeitura já disse que ela vai precisar se implantar depois das licenças e vai ser no polo industrial da cidade quer dizer só em Santo Amaro que tinha que ser do jeito que ela queria e próximo ao Rio Subaé para um possível acidente acabar contaminando o manguizal a defesa deles é que essa empresa geraria 150 empregos diretos quer dizer 150 empregos diretos é mais importante do que a vida é a subsistência de mais de 20 mil famílias que vivem do manguizal nossa comunidade é basicamente pesqueira é marisqueira e a gente iria sofrer de forma agressiva com qualquer risco que pudesse ter de poluição desse manguizal Sirlene eu queria te agradecer demais pela oportunidade aqui queria fazer meus agradecimentos também as pessoas que que compunham esse movimento a doutora Fábio que esteve junto conosco todos os momentos queria agradecer as associações colombolas daqui de Acupe de São Braz da Cambuta que é de Santo Amaro aos terreiros de Candomblé que assinou que está com a gente assinou toda a documentação queria agradecer aos professores e alunos da UFRB ao diretor da UFRB ao movimento de pescadoras e pescadores e o conselho pastoral dos pescadores que esteve com a gente também além das aqui de Acupe o negro fugido mandou e bombacho e é isso queria aproveitar a oportunidade para pedir para vocês que que possam vir para essa luta junto com a gente porque a questão ambiental aqui é muito sofrida hoje a gente já teve circulando vários vídeos aí do pessoal da comunidade de São Braz porque a água está com a coloração muito estranha e eles acreditam que seja ou devido aos rejeitos da indústria de papel penha que deságua no rio Sibaé ou então que seja o chorume do lixão que fica com a próxima comunidade de São Braz então a gente precisa de fato fazer esse enfrentamento e fazer com que esse movimento cresça a gente não vai retroagir muito obrigada a todos ótimo ótimo Luana obrigada professor Pablo gente olha quem a ouvidoria não tem um zap por favor coloque o nome do zap para a comissão que a gente vai formar o grupo do zap para discutir os documentos os encaminhamentos então além do e-mail eu coloco o zap de vocês professor Pablo mais uma vez eu queria agradecer está abaixo está abaixo né está está abaixo para vocês também ou só para mim está melhor agora sim melhorou tá então eu queria mais uma vez agradecer eu me sinto na verdade um menino diante de tantas falas de tantas mulheres tão falas tão potentes falas tão experientes com lindas lições de vida e difíceis lições de vida que só fazem enriquecer esse processo engrandecer e a gente vai aqui também aprendendo bastante e acho que nesse meio minha contribuição ainda é muito pequena e me disponibilizo essa é uma luta que sempre existiu e eu individualmente como coletivo a gente só vai ter como apoiar foi colocado por exemplo acho que foi Ivonete que colocou foi Maura a questão por exemplo da mobilidade e dos equipamentos públicos como escolas e postos de saúde nos projetos do Minha Casa Minha Vida que não não são cobertos né pela pela pelas linhas de transporte público então isso aí está dentro da fala já trazida por vários do professor Fábio Velami é um racismo racismo estrutural essas pessoas vão sendo jogadas nesses projetos sem as devidas condições e isso retira delas o direito da cidade então acho que é isso que me coloco à disposição também e quero continuar contribuindo obrigado obrigada obrigada professor Vilma você consegue falar agora olá boa noite a todos e todas me escutam sim primeiramente agradecer pelo espaço dizer que esse encontro foi incrível muito rico me apresento como estudante da área de arquitetura e urbanismo mestranda cria acadêmica do professor Fábio Macedo Velami e tenho a honra também de dizer que foi o meu primeiro professor negro na graduação e no mestrado eu trabalho com a questão étnico-racial faço parte do grupo de pesquisa etnicidades e trabalho com terreiros de candombã então eu gostaria de me deixar aqui disponível para poder participar dessa comissão gostaria de agradecer e dizer que eu estou imensamente emocionada feliz por esse encontro por esse contato essa diversidade no espaço muito obrigada obrigada Vilma eu quero finalizar agradecendo a resistência de vocês estamos 29 começamos com 50 alguma coisa mas resistimos a gente precisava dar voz a todo mundo não dá para acessear um a outro movimento por esse movimento iria falar até porque a construção foi coletiva a gente tem que falar mas também tem que saber ouvir o outro porque a ideia é essa um escutar o outro um escutar esse peixe do outro e aí a comissão é que a gente vai construir esse documento vai deliberar vamos para outro encontro vai ser amanhã vai ser uma tarde vamos poder pensar e construir debater o documento como é que vai ser mas eu acredito que a gente está iniciando uma grande relação aqui essa perspectiva da luta coletiva somando cada ator cada organização para que a gente possa nos fortalecer mutualmente que a luta vem de muito longe e hoje o bastão está em nossas mãos agradeço aos pesquisadores a cada organização a cada irmã a cada irmão a equipe técnica da ouvidoria minha gratidão a Ana Cristina a Bolinha nossa professora próxima vez você vai falar viu Ana a Gal a Zane a Raimilton gente somos resistência é preciso resistir para existir então a Laís de João Maura Lede Mari Mari também me apaixonei por você viu Mari foi uma primeira vista viu a sua luta aí em Itapuã mexeu muito comigo e o professor Fábio me apaixonei viu vamos fazer um trabalho junto acho que é isso a gente precisa nos apaixonar a cada dia e fortalecer essas paixões Raimundo te reencontrar você que me viu pequena eu pequena a gente via nas lutas aqui no Uruguai com o Uruguai também meu território então é isso que bom estar com vocês nessa noite começamos no final da tarde a doutora Bian Camila as defensoras a DEP servidora que estava aqui também Juliana da ouvidoria muito obrigado Ana Zane uma boa noite obrigado Filena uma boa noite vamos resistir lutar e sonhar junto viu Cris que ninguém vai fazer por nós somos novos e essa ouvidoria é nossa esse espaço é novo entendeu viva o movimento moradia viva o movimento João João meu amor viva cada um de novo viva as mulheres pretas viva o Júlio das pretas viva a nossa ancestralidade que nos trouxe até aqui viva 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 nós um abraço um abraço obrigado um abraço obrigado gente viva o Júlio das pretas viva o Júlio das pretas viva o Júlio das pretas